Começando mais um Balela, aqui com vocês sou eu mesmo, Tiaguinho Elias, filho do Caralho de Roberto, nascido em Uberlândia, Santa Clara Hospital, tô aqui com meu amigo Alcino, Santa Clara Hospital, é o Hospital Santa Clara, falei invertido, bom assim, valeu, é, começando mais um Balelão, tamo aqui com o nosso amigo Duduzinho, fala comigo Calangão, tamo junto galera, você é grande hein Dudu, eu sou mano, eu sou gigante, dou doido de você Calango, de cima pra lá, literal, dá mesmo, e eu não tô aqui não né, tá só o senhor Dudu né, eu falei ao meu amigo Alcino, falou, falou, foi mal, foi mal, falou, eu acho que eu falei, falou, eu acho que não também, eu pego o maior mal, vamos começar a acabar, mas o que eu tenho que falar no começo, tem que ser normal, igual nós tá falando aqui normal são, desse jeito que tá agora, exato, demorou assim, não tem nenhum inscrito nem nada, nada, você quer dizer o roteiro, o único que deu um roteiro aqui agora, aqui por baixo, bota a mão aqui pra você ver, ai Duduzão, eu ia colocar meu pinto pra fora, esse grandeiro gigante, já coloca, só saco pro lado, já coloca lá, 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 aqui o microfone tá bom né, tá bom e feito, e eu não falo pra lá não, eu falo aqui, fala pra nós, lá que se foda, é, lá que se foda, você vai esquecer as câmeras uma hora, a única fita que a gente tem inscriptada é que nem fala do nosso patrocinador antes de começar a conversar com você, então silêncio, que eu vou falar agora dos patrocinadores, o patrocinador no ping, software bom, de latência, se você quiser baixar sua latência, pegando a melhor rota para o seu jogo online, cobertura com mais de 800 jogos, você pode garantir o seu no ping, vai tá piscando na tela o código pra você ativar 30 dias gratuitos, se você usar balela, código de desconto, você ganha 30% de desconto, mais o link da descrição, 7 dias grátis, no ping, vai te ajudar com sua latência, ping, spike, package loss, to plug to play, e tudo que é demais, cobertura de 800 jogos, jogos com IP bloqueado, você pode jogar com acesso de VPN e tudo mais, ok? Também estamos patrocinados pela loja, loja de acessórios, roupas e multitarefas, temos também moletons, camisetas, chuepes, calça, pôsteres, é que você emendou nas casas, mas aí foi que foi, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, pôsteres e tudo mais, loja, patrocinador nosso, loja, compra, patrocinador, se você quiser, você pode ajudar nós entrando no site da loja, e confere lá, mão demais da conta, temos também, tribe, se você quer aprender a ser um programador, para programar a rede social de Mark Zuckerberg e ficar milionário aos 21 anos, você veio ao lugar certo, tribe, Mark Zuckerberg não, vai pra outro lugar, meu irmão, vai pra outro lugar, que isso, tá bravo, cara, opa, caralho, puta que pariu, arrombado, se você quer aprender a ser programador, você pode ser completamente cabaço, não saber de nada que você está fazendo, e você vai sair de lá um gênio, sabe o melhor de tudo, você paga somente o curso quando você sai de lá trabalhando e ganhando mais de 3 mil reais, o que você está esperando, gracinha, corra agora para garantir o seu tribe, vai ser bom demais da conta, e é isso, que mais que eu tenho que falar? Nada, é isso, tamo no Apoia-se também, tem desconto da loja para os apoiadores, tem, tem vantagem para os apoiadores, tem cozinho para os apoiadores, tô brincando, não tem cozinho, mas tem, dependendo de quanto dá, eu coloco o meu na roda, na hora, eu também, dá uma grana boa para ver se não coloco na hora, se eu te, se eu te doar 1.500, será você me manda foto do seu cu, Dudu? Claro, agora, tá louco, 1.500, eu queria conversar com você daqui a pouco, né, vai, é sobre o cu, pegar nada, não, dá nada não, pode falar, não consegue conversar bem sobre o cu, consegue, não consegue, dá até para chamar ele, inclusive, para o nosso rolê de que a gente quer fazer, é, é verdade, demorou, pode chamar, vai contar para o seu aparato que a gente quer fazer, vê se é topo, é, e tamo no Spotify também, para você que não consegue ver nós, você consegue ouvir, você entra no Spotify e sai de lá feliz de montão ouvindo balela, enquanto você pega no meu com a mão. Calango, você mandou demais, mano. Mano, você gostou? Eu fui no mesmo BPM, você aprendeu a falar, mano. Parece que está tudo na sua cabeça, já tudo escriptado, mano, igual o computador, já vai, tá ligado com o computador, aqueles jogos que vai tututututu, tututututu, tutututu, tutututu. Tá bem assim na sua cabeça, mano, tá rápido, mano, tá bom. Pode crer, pode crer, é igual o Sans do Undertale conversando assim, ó. Ele conversa desse jeito, aí vai aparecendo o textinho, tá ligado? Ô Dudu, quer dar um briefing seu? É verdade. O que que é isso? Se eu perguntar quem é Eduardo Cucário, o que que você responderia pra mim? Mano, fala quem sou eu real. Não, se você fala o que você quer falar. Quem é você, Dudu? Quais as ambições? Véio, eu. Se apresente, para quem não conhece você. Eu não tenho tanta ambição, Calango, você acredita? Eu não tenho esse negócio de ter muito dinheiro na vida, nem nada do tipo, essas paradas assim, não, loucona. Eu acho que, tipo, tem uns amigos da hora, não tô querendo puxar saco de você, mas tem uns amigos da hora igual vocês, tá ligado? Não precisa ser rico, só tem um amigo rico. Não, pode ser também, pode ser, tá ligado? Você tem um amigo rico. Se um dia ficar muito rico, eu te dou um jet ski. Demorou, aceito, Calangão. Onde é que você vai usar ele? Ah, mano, numa lagoa qualquer, tá ligado? Não, tem que ser uma lagoa certa. Você tem que ir pro Rio Berabinho usar o jet ski. Não, vai pro mar, caralho. Como um Berabinho? Rio Berabinho. Onde que é isso? Berlândia. Passa lá pelo Praia Clube, vai até o Beraba. Tá louco? É grande assim? Pra mim, rio era aquelas lagoinhas redondas, tá ligado? Não, isso é lagoa, pô. Isso é lagoa. Lagoa é quando não tem pão de água vai. Agora, quando a água é corrente, que ela vai pro fluxo, é rio. Você não ouviu falar do monstro Lago Messi? E represa. Não, porra. E como é que é represa daí? Qual a diferença de represa pra lago? A proporção de água? Represa é onde que cai a água. Não. É, porra. E aqui negócio que dá energia. Não, cara, isso aí é elétrica. Quem? Mas a ideia elétrica vem da represa. Que represa, senhor? Gente... Represa é maior do que lago, eu acho. Não. Represa é maior do que lago. Então, eu também acho. Mas não é de onde cai, não, sou. É de onde cai é cachoeira. Agora, a diferença entre lago e represa, não sei. Você tá falando de cachoeira, né? É, Dudu. Não, mas... Aquele que gera energia é de propósitos que gera energia. A queda d'água é de propósito. Sim. Pra girar a ventinha. Aí onde que eu quero chegar? Não sei. Hidrelétrica fica em represa. Não fica em cachoeira. Mas a hidrelétrica vem de correnteza. Represa tem correnteza? Tem. Tudo tem correnteza, cara. Não é isso que a gente tá falando da coisa na moral. Agora eu não tenho noção. Não, pô. Represa é onde fica hidrelétrica. Ah, mas não sei o que. Pesquisa ele. Pesquisa ele. Pode pesquisar. Não, tô doido. Não, mas... Sabe o que? Eu acho que não. Eu já vi muito vídeo cachoeira dessas coisas. Que tem uma represa lá em Redenção da Serra e não tem hidrelétrica. Só tem a represa. Hidrelétrica fica em represa? Não, caralho. Qual é a diferença entre represa? O que é represa? E o que é a lagoa? A diferença entre represa e lagoa, sei lá. Ou lago, na real. Represa e lagoa. Lago é a acumulação permanente de águas em grande extensão numa depressão de terreno fechado. Tá. Represa é uma barreira artificial feita em cursos de água para retenção de grandes quantidades de água. Maritinho, desavô. Tamo junto, tamo junto. Tá vendo, Calango? Mano, você manja dessas caralhas. Eu assisto vídeo de trator, de água, de tudo, pô. Ele vê vídeo de terra pra lá. Eu sou o cara... Você vê aqueles grandes construções do Escova de Chanel? Eu sou o cara mais aleatório, pô. Mas assim que é bom, porque você sabe um pouquinho de tudo. O Calango sabe que eu gosto de ver vídeo de trator tirando a terra, assim, do lugar. Tirando a árvore da praça. Obrigado que esse quintalzão baldio, que tem um monte de lixo, o tratorzinho mesmo, mano. Chute de mato, cheio de árvore, o cara vem e arranca tudo. Aquela escadadeira passa assim, mano, e deixa tudo limpinho. O Calango já viu, viu? Mano, tá louco. Eu já vi, eu já vi. Como é que é o nome do cara que você assistiu os vídeos dele? Que ele fazia... Ele fazia motovlog no trator. É trator vlog, quase. Alex trator vlog? Alex, que ele começou com condorex. Alex trator vlog? É, alguma coisa sim, mano. Alex trator vlog? É alguma coisa que o trator vlog o nome. Tem trator vlog mesmo? Tem, pô. Esse cara que eu assisto. E deve ter uns três, quatro, pô. Na moral mesmo. Três, quatro Alex trator vlog? Não, tem três, quatro de vlog. Primo, eu boto fé que esses caras são hypados, não são? São pra caramba. Na bolha dele, eu acho que são. Geral gosta, mano. É muito bom, pô. Já viu a cara deles? Mano, ele só transmite a tela assim, pegando a pá do trator e tirando a tela e os lixos. Ah, manuseando, guindaste. Sim, aqueles negócios assim. Nossa, mano, eu fico fascinado. Quando eu era criança, mano, meu sonho era ser tratoreiro. É mesmo? Na moral mesmo. Eu tenho um tio que mexe com o trator. Ele mexe com essas escavadeiras aqui, pra ele é terreno. Na moral, eu sou fascinado, mano. Meu sonho. Se eu te der um trator quando for milionário, você vai ficar mais feliz que o Jet Ski. Você prefere que o Jet Ski. Não que seja aqueles grandão, mas aqueles... Sabe aquele da hora? É um pequenininho que vai pra cima e pra baixo, que pega a terra. É um pequenininho, menor do que é carro. Mas que é aquele que faz a pinça, assim. Não é aqueles que tem supermercado, que levanta isso, é mercadoria. Não, não. Porque lá nem trator era. É o que tem... Um trator mesmo, que pega a terra assim e levanta pra cima. É um pequenininho. É tipo um trator New Beetle. Isso, pequenininho. Você já viu o trator desembarcando de caminhão? Por exemplo, vai levar um trator pra uma obra. O trator não vai no piloto, ele vai num caminhão. Aí o trator pega a ponta, né? Onde ele arranca a terra. Ele meio que escora o chão com o peso daquele bagulho pra descer o trator de cima da máquina. É, e pra subir é a mesma coisa. Hã? Pra subir é a mesma coisa. É mesmo? É, dá uma hora, mano. O Alex botou o vlog, o trator vlog, né? Ele bota o peso todinho atrás. Ele... Um... Um... Botou, tá ligado? Fincou assim. Ele consegue em qualquer um. A partir de 10, 20 metros, ele consegue. Ele consegue escalar um prédio com o trator? Não, não, não. Ele pega assim, levanta o bagulho. Não, não, não consegue. Eu acho que 10, a cerca de 10, 15 metros dá. Não dá ali. Dá pra levantar o trator? Dá, mano. Então, tipo, ó, pega um prédio. Você levanta o trator e finca na janela do primeiro andar. Puxa, flup, já finca no segundo. Flup, fica no terceiro. Não, não dá. Não dá, caramba. Porque... Se eu te der um trator, se treinasse, não consegue. Eu tenho, tranquilo. Duas mãos, daí dá. Não, assim, ele não consegue porque... Na lateral dele tem aqueles negócios que deixa ele preso. Tem. Tá ligado? Aquele ferrão. Então, e é muito pequeno, mano. Se fosse igual o de trás, assim, aquele grandão, que pega aquele negócio assim, aí ia dar. Ai, porra. Filadar. Ah, mano. Que bosta, porra. Que desgrama, maluco, mano. Possa senhora. Ele é louco, mano. Não, eu não esperava também. Não dá pra confiar. Tá pior do que chininho. Eu só não tomei. Eu só não tomei que chininho, mano. Tá louco, porra. Você é louco, mano. Todo mundo assustou muito. Você é estranho. Não é, mas como é que eu notei? Dá um minuto, porra. Você só assustou também? Não, mais ou menos. O meu teio é da hora. O meu teio é da hora. Se eu tenho postado, se eu tenho é pesado. Foi mal, foi mal. Ô, Dudu, vou levantar um assunto agora aqui, que nós já vai entrar naquele bagulho de cu. É, fala do bagulho do cu. Um dia tava eu, Dudu e Montrezólios trocando ideia em live, se eu não me engano. Se tivesse mais gente, eu não lembro quem era. Acho que nós tava jogando Falgaz. Eu, Seu, Mount. Devia ter mais gente, que nem uma Falgaz de quatro. E o Dudu levantou um assunto, que tem um... Na etapa surgiu o assunto de depilar a cu, se pá. E o Dudu já chegou, proprietário no assunto, falando que tem um creme que ele passa no cu, dá dez minutos e os pelos do cu... Mas é, é creme depilatório. É, 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 três, quatro, cinco minutos. Dudu, mas... Depois só passa água e sai tudo. Dudu, um creme que depila seus pelos. Mano, esse bagulho é muito louco, cuzão. Depila. Mas fica ruim, não fica ruim? Não, não arde, não? Não, mano. Arde, lógico que arde. Eu já acostumei. Cara, tudo acostuma na vida. Já, já viu aquela frase? Tudo na vida acostuma. Não pode ser tanto ruim ou bom. Ou bom ou ruim, não sei. Tudo na vida acostuma. No começo... Mano, uma vez eu fui depilar, tá ligado? Dudu, mas senta um pouquinho no cu. E senta um pouquinho no cu. Aí que foi. Fiquei uns dois dias sentando meia, meia assim, mano. Meu pai ia me levar de carro, tá ligado? Eu ia sentar, mano. Tipo quando você vai limpar o cu com sabonete, calma um pouquinho dentro do cu. Arde pra caralho. Arde pra caralho. Mas ele tem que soltar um pedro pra tirar. Vai ser tipo... É porque, mano... Vai cuspir o creme. Eu acho, porque, mano, é um negócio... Mas deve fazer mal, Dudu. É uma química que depila os pelos, Dudu. Não, não. Não, é produto certificado mesmo. É, pô. Certificado por quê? É formal um cheiro de química? Mano, o que que eu posso sentir o cheiro assim quando eu uso? É formal uma química, eu acho. É, eu acho que é isso mesmo, mano. Porque dá um cheiro meio... Um meio ruimzinho, mano. É, um neto bom. Cheirinho de pelo, cara. Ô, Dudu, mas você passa, deixa agir um pouquinho, já tira o pelo, você tá com o culizinho. Mano, passa aqui tranquilo. Eu que tenho muito cabelo no braço, eu passo aqui, cai tudo. E não mancha? Não, fica um. É branco, pô. É branco, não é cinza, nem verde, nem nada, não. Tem que passar na chirula aqui, ó. Aqui eu passo tudo, passo tudo, mano. Passo tudo, com o seu cabelo tão, tá? E demora mais pra nascer? E nasce rapidinho ou demora mais? Mano... Tipo, engrossa o pelo? Porque gilete engrossa. Eu não sei se hormônio tem a ver, tá ligado? Mas eu tenho muito. Eu acho que é gemente. E demora mais ou menos um mês pra ficar grandão. Pra ficar... Pro cocô começar a descer de rapel. Mediano pra baixo, assim, demora um mês. Tá. Pra ficar grandão é uns três meses. Pra mim, tá ligado? Eu tenho muito hormônio, então cresce mais rápido. É porque nós tava no assunto, eu, Calango. Tava o Malty e o Brino nesse assunto também. Que nós queríamos fazer um balela depilando o cu. Só que daí seria uma pessoa depilando o cu nosso. Não, não, passo tranquilo. Então, mas aí tem um... Você participa com nós? Você já fez depilação em algum lugar? Tipo, vocês depilar? Você tem que abrir o cu? As bolas ou... Não, já fiz depilação a... Laser? Não. Cera? Não, sim. Cera. Mano. Que dói? Não. Não, mas você depilou as bolas, o cu, o pinto, o saco... O saco, barriga, isso daqui. Mano, o cara... Mas o saco, assim, as bolas? Sabe a testa da... A testa do pau. Do pau. O cara passou naquilo tudo. Onde que é a testa do pau? Ele puxou de uma vez. Onde que é a testa do pau? Oi? É aqui em cima, onde cresce mais pelo. Ah, aqui, aqui, assim. Tá, tá, tá. Era homem? Era homem? Era, pô. Fiquei peladão. Ah, porque qual que é o próprio isso da minha cabeça? Você ficou de pau duro? Involuntariamente? Não fiquei, não, mano. Será que eu sou próximo? Não, mano, porque a minha teoria é, né? Vai depilar o cu. E a hora que amanhã vem com o creminho geladinho no meu cu, meu pau vai ficar dourado. Não, pior que meu cu, deve ser gostosinho. Deve, né? Nossa, deve. Você acha que deve? Mano, eu nunca depilei o cu. Mas com cera, amanhã vai arregaçar com o cu, vai puxar a cera. Ah, mas deve ser gostoso do mesmo jeito. Ah, aquilo que eu falei. Tudo acostuma. Aí eu tava testando a teoria. Porque eu acho que eu ficaria de pau duro. Não porque eu tava com tesão. Porque a minha cabeça ia fazer eu ficar de pau duro. Mas na hora eu acho que você nem pensa. Só que você pensar muito. Porque eu fui, foi até o pecazão. O peca foi com você? Não, não, não. É o pecazão que falou pra eu ir lá. Eu fui, falei do cara tal. E eu, mano, nunca fiz depilação a cera, tal, tal. Será que dói? Não, tranquilo. Primeira vez, segunda é melhor ainda. Rapaz, o cara começou, botou aqui, ó. Pra lá, pá. Chegou a suar frio? Quê? Eu suava, parecia que tava sangrando. Tá ligado? É dói demais, é dói demais. Mas é uma geleca que ele passa uma fita que ele gruda e puxa. É uma geleca. É uma geleca que vem quentinha, depois seca. Quente, mano, quente. Aí ele pega um palitinho de madeira, assim, e depois... O que palito? Ele ia com a mão, pum. É palito? Palito é qualquer pouquinho. Mano, agora que vocês tão falando, ah, se fosse homem, eu acho que eu já cortaria total. Se pá, eu não ficaria de pau duro, não. Mano, eu acho que depende. É alguém mexendo no seu cozinho. É, verdade. Eu acho que depende. É alguém mexendo no seu cozinho. Dudu, mas qual que é o plot? Gente, eu fui pesquisar, porque eu tenho a teoria... Sabe quando você fica de pau duro sem motivo? Sim, sim. Eu sou esse mano. Aí eu tenho medo do cara... Eu fico apelado. Só de eu arreganhar as pernas, já tudo é pau duro. Não, mas pior que às vezes dá um treca, assim, comigo também. Então, aí qual que é a fita do pau duro? Eu fui pesquisar no YouTube. Fita de wax, o bagulho assim. E o cara começa na depilação, assim, ó. Ele deita na maca, as bolas, o pau, tudo molão, dormindo. Começa a fazer a depilação. Desse jeito. A mulher vem com o gelozinho, pá. Só que antes ela passa um talquinho, ela pega a luva e esfrega o lugar pra ficar... Sei lá por quê. Seco. Seco. Talco ou seca? Isso, isso. Pode ser, pode ser. Deve dar mais atrito, né? Pra fazer o trampo. Aí, mano, o cara começa molão. Dá dois minutos de vida e o cara já tá aparecendo no estado da liberdade. Mano, como assim? Não tô fazendo meme. Tipo, gritando. Não, de pau duro. É? É, carai. Ô, louco, não fiquei assim, não. Eu também acho que não ficaria, não. Eu acho que é porque eu não pensei na hora. Você vai mais com medo da dor, então. Você não pensa no quesito, você tá pelado, perde alguém. É, então, mano, dói demais. Tipo, a testa. Eu acho que é eu que sou criança, então. Eu achei que ele arrancou um pedaço da minha testa do pau. E o pau dormindo. Você acha que não ficou junto? Dormindim, nem meia bomba chega, fica. Malinho, malinho. Igual o amoeba. Igual o um bigo de grávida, né? Sai pra fora. Não, não dá nem pra ver direito. Então você topa depilar o cu com nós se nós fizermos de um podcast? É? Eu depilar o de vocês? Não, carai. Não, tá depilando. Eu não consigo você depilar no meu cu. Imagina nós... Mas vai tá gravando, tá? Você não confia em mim, não. Vai tá gravando. Não, você é mó bruto, mano. Olha o tamanho da sua mão. Você vai arrancar meu cu inteiro. Todo mundo que parece bruto... É carinhoso. Você é delicado, então? É delicado demais. Pega na minha mão um pouquinho, então, pra eu ver. Você pegou delicadinho, você pegou delicadinho. Pode crer. Olha aqui, ó. Moleque tiltado, né, mano? O quê? O que foi, Dudu? Tá zoando. O quê, caralho? É mágica, mano? É mágica. Vou fazer uma mágica com você agora. Faz aquela outra. Quando você fez isso, mano? Aponta pra uma. Escolhe uma. E aponta. Direita. Essa aqui? Não, essa daqui. Essa aqui? Você quer que essa fique com você ou comigo? Seu comigo. Direita do caralho. Tá, então essa daqui vai ficar comigo. Agora abre a mão. Fecha. Fecha. Agora... Abre a mão. A outra. Não, mentira, mano. Não, não. Tá zoando. Tá zoando. Não. Sempre que isso... Sabe essas coisas, mano. O quê, mano? Como que encaixa as duas de uma vez aqui? Não encaixa, velho. É mágica. Não encaixa. Mano, eu fico impressionado com esses negócios que eu não sei, mano. Você acha que eu sou um cara talentoso? É, mano. Valeu. É, vem. Valeu. Mano, mas tem um jeito de encaixar aqui que ela bota no meio aqui. Não é, mano, não é. Mano, você nunca me falou isso não de você. Ele coloca um nessa mão e dá a outra por você. Daí essa desaparece e aparece as duas na sua mão. É mágica. Como? É mágica. É mágica. É mágica. Ah, mano, nem fudendo, pô. Na moral... Mas como? Escolhe uma. Eu? Eu? Uma pra você e uma pra mim? Direita. Você quer da direita pra você? É. Aí como é que eu faço? Caramba, eu dou a da direita pra ele. Sim. É, ele escolheu a da direita. E a da... Calma, a da direita é a sua, a da esquerda é a minha. É a sua. A minha tá na esquerda, a sua tá na direita. Isso. E eu quero te dar a que tá na minha direita. Demorou. Tá. Charabim bambam. Charabim bambam. Você vai me dar uma? Cada uma em uma mão. Sem uma mão nenhuma. Eu fecho a mão, faço uma mistura na minha mão, fingo que vou pra lá, fingo que vou pra cá. Isso o caramba fez? Eu não sei. Eu tô entendendo. O cara nem sabe o que ele tá fazendo. Eu tô aqui, mano, o que ele tá fazendo? Mano, eu fiquei impressionado com isso. Você nunca falou que você fazia essas coisas, não. Calam, faz de novo. É difícil, mano. É muito difícil. Faz mais uma vez aí pro Dudu. Fazer mais uma vez pro Dudu? Dá, então. Não, Dudu, não é esse pensamento. As duas encaixam. Não pode ter... Encaixa. Escolhe uma. Direita. Não pode ser essa. Essa daqui. Essa aqui você quer? Não, por que não pode ser a direita? É mágica? Mágica é sua, tá bom. Você quer ficar com você essa? Tá, então essa daqui, ó. Eu pego, coloco aqui na minha mão. Essa daqui eu coloco na sua. Abre a mão aí. Fecha. Não, para com isso. O quê? Não vai estar na minha mão nem fodendo. Por quê? Na moral, não tem como. Você viu? Ele colocou a outra mão na direita? Você viu? Eu coloquei na minha mão. Eu não vi, mano. O que foi? As duas se separam na minha mão. Separo não, sou. Dudu, é bolinha de espuma? Abre a mão. Abre a mão. Pode dar um soquinho na mesa. Pode dar um soquinho. O que foi, mano? É mágica. O Dudu quer tomar um risquinho? Eu quero, mano. Eu quero. Cala a boca. Cala a boca. Vagabundo. Filha da puta. Calando não é vagabundo. É safado. É safado. Mão, 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 caro! Tá louco, Zé. Ó, que feiura, gente. Feiura. Não pode, mano. Eu tô falando da lua, tô falando da lua, mão. Dudu, eu duvido que você vai gostar de uísque. Pra mim isso daí é talento, mano. É talento? Eu não consigo. Eu também não. Eu tô achando que ele... Tenta fazer comigo. Eu vi, eu vi que as duas saíam do mesmo lugar. Tenta fazer comigo. Assim. Direita, você quer a direita ou a esquerda? Direita. A sua direita ou a minha direita? A minha direita. Aham, vai. Lendoimzinho pelu. Vai. Gaguei com guspe. Vai. Vai, Bu. O quê? Demora não, senão eu vou perder o cordo cronômico. Vamos. Meu Deus, gaspou. Caraca, né? Tá louco, mano. Dudu, fala para. Nossa. Para não, vou pôr tudo por você. Não! Nossa, Zé. Mas tem... Quanta qualidade aí. Muito. Nice, suado. Você não vai ficar abeldo. Você não vai ficar abeldo. Eu tenho uma agulha não pra desenvolucar. Eu vou pôr um gelinho pra você. Mas não fica abeldo não. Olha aqui. Demorou. Como você engasou com guspe? Tô chorando, engasguei com guspe. Fui engolir rabo. Você é maluco, calango. Você é maluco. Por isso que eu gosto de você. Nossa, Zé. Ai, tô chorando, velho. Vai aqui. Ai, chega. Faz comigo a mágica. Eu quero dar direito. Qual? Sua direito ou a minha direito? Temos duas opções. Ou você espera pra tomar até o gelo ficar pronto, ou você toma sem gelo. Eu vou tomar um pouquinho. Eu nunca bebi o uísque. Dá a bicadinha. Você acredita, calango, que eu acho que na sua festa, lá em 2019, eu acho, foi a terceira vez que eu tinha bebido. Na minha vida eu não bebi mais do que sete vezes. É mesmo. Na moral, um senhor bebeu. Você ficou muito louco lá? Mano, fiquei muito louco. Pô, caí do barranco e tudo, mano. Você caiu do barranco? Eu caí. E ainda me jogaram com o carrinho. Você tava fantasiado de viking, não era? Eu tava fantasiado. E como eu sou grande, a fantasia ficou menor do que... Ficou a pegar porco, né? Ficou a pegar porco. Nossa, parecia o tio Golinho, tá ligado? Tava dando a pata de camelo. Nossa, mano. Fiquei cheio de vergonha. Tava com a perenequinha do Bolsonaro. Mas quando eu fiquei louco, tirei, mano. Fiquei louco, tirei. Eu só lembro quando eu caí de um barranco. Logo depois eu fiquei em cima de um carrinho de mão que tinha. E aí você caiu do carrinho? Ele jogava um carrinho de mão de novo. Barranco? Mas foi uns três que caiu comigo. Eu não lembro do barranco. Um barranquinho que tinha na entrada, pô. Então, mas não tô lembrando. Onde que você tocou a bateria a madrugada toda? Lembro. Mas você tropeçou? Chato pra caralho, né? Porque eu acho que choveu, não foi? Acho que choveu. Ficou deslizando. Cai, pô. Aí depois eu fiquei... Eu fico tranquilo. Aí teve um... O Goku... O Goku Buca. Eu tava doidão, cara. O Goku filho da puta. Eu tava empurrando todo mundo. Eu tava entrando em pé. O Goku... Primeira vez... Segunda vez que eu fiquei loucão na vida. Tá ligado? Na primeira vez eu conto. Tá ligado? Toma um gole já? Aí... Não, vou tomar agora. Nossa, mano. Vai, vai, vai. Dá um golinzinho. Relaxa. É da hora. Tem um gole de madeira. Você sentiu o gostinho. Tem um gole de madeira. É forte, Dudu. Gole de madeira. O métio virou. O métio virou. É foda. O prótio é não ficar... É fazer não... Não deixa na boca fazendo vergarejo. Tranquilo, tranquilo. Vai no seu tempo. Nossa. É ruim, né, Dudu? Pode crer. Nossa, desce rasgando. Ai. 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 Nossa, desce rasgando. E o calor que dá na sequência. Nossa senhora, velho. Eu nunca bebi uísque, não, mano. Dudu, me costuma. Costuma. Acostuma. Mas eu acho que você fez errado. É, não é isso? Isso que você me falou. Isso aí que você me falou uma vez um dia. Tô com vontade de tremer, mano. Para de tremer, cara. Vamos lá dar rebuliço? Nossa senhora. Não tem gente que tá em casa do nada, assistindo uma televisão e fala, vou beber um uísque. O Jorge tem, mano. Os caras fazem um copinho e ficam bebendo o dia inteiro, dá uns uns picadinhos. Uísque com água. Não. Para descer tranquilo. Aí tu é mal. Mano, o mano que bebe uísque mesmo nem gelo tem. Porque os degustadores de uísque não põem gelo. Porque senão você mata... Tá louco do gosto. Quando você põe gelo, você meio que perde a uísque, tá ligado? Mas por que você tá falando isso? Ué, porque a galera bebe igual que tá bebendo quente. Tá louco. Não, tem que ter um gelinho, um gelinho de coco. Da hora. Mas não muda muito não, Dudu. Nossa, mano. Dudu, muda muito não. Ainda mais tá ardendo ainda. Mas não muda tanto. Gostoso, Dudu. Gostoso. Tá pegando fogo daqui da garganta até no... Mano, é o último gole do uísque. Esse uísque aqui não apagou o cara nele, hein, Dudu. Dudu, você tá tomando aí cerca de 500 reais. Esse gole? Esse gole. Brincando. Não, mas parece ser de rico mesmo. Não, não é não, não é não. Gentleman Jack. É, gentleman. É gentil, né? Gentleman. Sabe de onde parece isso? Da Holanda. Nome holandês. Na real, brother, que é americano. É Tennessee. É cowboy. Tennessee, Estados Unidos, tá ligado? Tennessee, Tennessee. Aqui, ó. É, Tennessee. É, aqui, ó. Distilled and Bottle by Jack Daniel Distillery Lynchburg. TN, USA. Tá entendendo o que eu tô falando? Ou seja, é na cidade de Lynchburg, no estado de Tennessee, na Estados Unidos. Mas é na Alemanha? Estados Unidos. Estados Unidos? Estados Unidos. Pô, eu achei que era alemão, pô. Mas a raiz do uísque é irlandês. É gengibre, alguma coisa assim? Sei lá, velho. Tem, tem também gengibre. Não, é irlandês, não. Escócia. Porque eu senti um gostinho com gengibre aqui. Escócia. Não, não. Eu acho que é irlandês mesmo. O uísque é irlandês, pá. Eu acho. Acho que é só no achismo mesmo. Mas você falou onde que nasce ele, que é feito? Esse aqui, em específico, é nos Estados Unidos. Não, burro. Irlanda. Ah, eu pensei que fosse a Alemanha, pô. Não, a Alemanha é a brisa da cerveja. Ah, tô ligado. Na Rússia, a vodka. Não, a Rússia é... Nossa senhora, eles bebem... Rússia é grande, hein, Du? Eu sou, mano. Eu sou gigante. Não, Rússia é grande. Na Rússia, até 2009, bebida era considerada refresco. Criança podia beber. É, tô ligado. Tá ligado? Ô, mano, eu fiquei sabendo, meu tio já foi pra Rússia, tá ligado? É mesmo? E ele é russo? Meu tio Zé Odilson. Zé Odilson? É Zé Odilson. Mas, mano, desde pequeno eu acostumei a chamar de tio Zé Odilson. É José Odilson. Tio Zé Odilson. José Odilson. Tio José Odilson. Aí você chama... Eu falo tio Zé Odilson. Tio Zé Odilson. Tio Zé Odilson. Tio Zé Odilson. É isso, mano, eu acostumei. É noite, tio Zé Odilson. Mano, ele disse que lá, eles bebem... Onde que eu tava mesmo? Vodka? Tava na Rússia. Seu tio foi pra Rússia, lá eles bebem alguma coisa. Ele foi na Rússia dar o cozinho? Mas o que que lá na Rússia tem o que mesmo? Vodka? Vodka. Seu tio foi na Rússia dar o cozinho? Também. Mas ele não falou comigo, mas ele foi... Ele disse que lá ele bebeu no café da manhã, tipo 5 horas da manhã já metia... Sério? Tá zoando? Um copão de vodka. Tem o lance do frio esquentar também, né? Eu não sei se eu acho que é por isso. Então, lá é muito frio, tá ligado? Eu não... Será que quando você bebe muito, você fica com calor? Não sei. Tá dando um pouco esquentado aqui. Não, sim. Já sentiu o calor? Já sentiu o calor? Quer que elegue o vento, o ar? Não, não. Tá tranquilo, tá tranquilo. Olha aqui as bolas aqui. Eu pegando as bolas, Dudu. É isso aí, Dudu. É o zóio da caveira aqui, ó. Oi, o que que você tem feito, Duduzão? Não vai, não encontra mais direito? O que que você tem feito? Dudu, você deu uma sumida. Você deu uma sumida. Mano, eu vou te falar o que que tá... Eu vou ser sincero aqui com vocês. Oi, eu... Fala aí, fala aí. Depois eu falo, vai lá. Não, não, não. Não, eu complemento depois. Onde eu tava mesmo? O que que você tem feito? Na Rússia. Na Rússia? Não, bosta. O que que você tem feito? Sumiu. Você deu uma sumida. O que que você tem feito nesse tempo que tá sumido? Ah, pô. Ah, então. É... Então, mano. É... Memória curta pra caralho, Dudu. Pra caralho, mano. Porra, Zé. Então, mano. Foda, memória de peixe. É... Ah, fio, mano. Nem sei o que eu ia falar, mano. É, você falou, vocês se encharam com vocês. Aí você não falou, é, né? Mas depois disso eu falei mais alguma coisa? Não, mano. Você falou, você sim. É, mas a fita que você ia falar, que nós perguntamos o que que você tem feito, que não tá... Você tem sumido das lives um pouco. Então, eu tava focando muito nas lives, tá ligado? Mano, eu sempre tive... Nunca tive esse sonho, na real. Mas depois, tipo... Que sonho? Ser um streamer grande? Quem não sonha com isso, né? Não é um... Nem é ser um streamer grande, mas é um streamer... Tá ligado? Que... Que você tem um público da hora. Você queria uma comunidade, um laço. Uma comunidade da hora, tá ligado? Tipo a sua, do Calangão. Eu vou lá no chat do Calangão e me chamo de maluco. Mas é porque... Você só manda 30 apaiados no meu chat. Mas, pô, eu digito... É porque eu digito. Depois passa um tempo, você já tá em outra coisa, tá ligado? Você fica mandando aquele molequinho puto, sem motivo. Ah, porque o chat é maluco, pô. Isso, isso. Eu falo que eu... Eu falo uma coisa que o chat fala. Dudu tá... Dudu é muito louco. Dudu é louco. Dudu tá o quê? Deu um tapa no chininho. Deu um tapa no chininho. O chat do Calangão é... Eu tava focando nas lives, mano. Você não tem o sonho de ir pra... Então, mano, vou começar dele comigo. Pode começar. Não tem tempo, não tem tempo. Não tem tempo, não tem tempo. Demorou. Não tem tempo, pode falar. Eu conheci o chininho... Primeiramente, eu era um cara que eu tinha, sei lá, 1.3. Um PC ruim pra caralho. Minha mãe nunca teve condição de me dar um PC, tá ligado? Certo. Por mais que eu nunca passei fome nem nada. Mas minha mãe nunca teve condição de me dar umas coisas da hora. Sim. Aí, mano, eu jogava muito Battlefield na casa do meu amigo. Qual? O 3? O 3. No Shark Kennels? Pra caralho. Captura o The Flag? Meu cadeira era 4 e pouco naquele... Perdi minha conta e fiz outra. Ah, não. Você era quente. Jogava de... Tinha que olhar pro céu pra pegar uma FPS. Qual que era a shot que tinha bala slug? Esqueci o nome dela. Espaço. Não, não, não. Não é espaço que vai dar longe. Não é espaço, não é strike. Era uma outra que usava bala slug. M855. Não. É uma shot como... É a punheteira. É só um atiro. Cara, eu lembro que a bala dela é slug, que é uma shot que quase que é uma sniper. Mas tu dava um tiro por vez. Um tiro por vez. Não é aquela... Não, não, não. Essa era a striker. Tinha oito tiros. Não é espaço. A espaço é muito rápida ainda. A espaço é rápida, mas é mais close. A espaço é punheteira. É uma coisa, mano. É isso aí mesmo. A espaço é assim. Essa outra é mais ou menos igual a espaço, só que ela acertar muito mais distância. Você faz isso no Chocaná, Uso? No Chocaná. Você era odiado, então. Você ficava naqueles túneis ali do meio. Eu ficava nos containers. Ou eu ficava na parte do meio termo, dos containers, ou eu gostava de subir em cima. Eu não gostava de você, não. Vou ser sincero. Eu ficava em cima do negócio que pega o container de sniper. Eu também peguei e subia lá. Mano, eu subia demorado. E o sol do Battlefield, que parecia que tinha que colocar protetor solar, aquela porra. Nossa, o do Battlefield 3... Mas o do 4, até que não é tanto. Você jogou bastante o 4? Mano, joguei. Joguei pra caramba. Não, mas o 3 era bom, mano. O 3 era bom, não tem nada. Mano, o 3 era bom. O 3 era bom, mas eu joguei pouco ainda. Até hoje, muita gente joga, pô. Eu acho o Battlefield 3 melhor do que o 4 ainda. Eu também. Você vai jogar o novo? Como? O novo Battlefield, 2042. Muito caro. Mas sempre foi. Na época do Battlefield 3 já era caro. É verdade. Sempre foi. Eu lembro que a Deluxe Edition era coisa de 350 pontos lá na época. Era, era. Mas antigamente não era tão caro igual hoje em dia, não? É, 300 reais antigamente. Então, hoje em dia parece que tá pensando... É legal que 300 reais hoje vale menos do que 300 reais antigamente. Hoje o 300 reais vale muito menos do que vale antigamente. É, então é. Antigamente 300 reais era um absurdo. 300 reais era muita grana. Hoje em dia qualquer coisa é 300 reais. Quando minha mãe me dava 20... Eu acho que eu tinha uns 12 anos por aí. Minha mãe me dava 25 centavos. Eu saia com 30, 20 balas, tá ligado? Hoje em dia eu vou com 25 centavos, eu saio com uma e meia. Às vezes nenhuma você sai. Não, não, não. Com um real você saia com 20, 30 balas. Não, era 3 balas por 10. Ah, tinha essa, tinha essa. 3 balas por 10 centavos? Tinha, tinha, tinha. Então você arrumava uma 6 balas. Era uma balinha pequenininha, que era tipo uma pastilhinha, tinha uma amarela, uma verdinha, uma vermelha, uma rosa. Mas aí eu te falo... 3 por 10. O cara queria tirar seu dinheiro todo. Eu ia lá com 25, eu falei, ah, tá 3 por 10? Poxa, eu tenho 25 centavos, você poderia fazer um pouquinho a mais? Ele dava tudo. Dava, dava, dava. Mas era, mano, era da hora hoje em dia, não tem isso. Mano, eu lembro que eu gastei, eu pegava 2 reais, ia na padaria pra comprar alguma coisa. Eu voltava trajado de coisa, mano. Mano, eu também, eu também, velho. Eu gostava daquelas pastilhas da garota, tá ligado? Pastilhinha da garota, era 25 centavos. Era 25 centavos. Eu lembro que com 2 reais eu comprava 8, 25, comprava 4 por cada 1 real. É. E um tantinho bom de pastilhas. E também, os que era baratinho hoje em dia, era 1 real. 1 real? 70 centavos, era? Era 70. Eu acho que eu tinha uns 12 anos por aí, mano. Eu sinto que eu sou. Quantos anos você tá? Eu tô com 23. Era por isso, né? 7,97. Você lembra da nota de 10 com a bolinha vermelha? Quê? Como? A nota de 10 com a bolinha vermelha? A gente não é tão velha, mano. Eu lembro? Não, mas não é tão velha, eu acho. Uma sim, pô, bolinha vermelha calando. Aquela nota de 10, que tinha uma outra textura, que tinha uma bolinha vermelha que era meio varadinha, se bem era transparente. É, a nota de 10 tinha uma bolinha vermelhinha. Era meio rara ela. Tipo uma figurinha. Eu não conheço, não. E ele era menor que a padrão. Eu lembro que eu ficava botando o dedão na figurinha. Não, não conheço. Era até tipo uma texturinha diferente. Não conheço. Nunca peguei. Você conhece, eu acho. Eu sei que tinha umas moedas que o geral gostava, que parece que valia mais alguma coisa assim. Tinha, tinha ano de fabricação. Tinha na Olimpíadas. Tem umas moedas da Olimpíada que valem, eu acho, 100 contos. Vale, vale. Mas na real que o mano que coleciona moeda, paga bem. Aquele bagulho de qualquer coisa no seu devido lugar valorizado, vale bem. Depende o tanto que a pessoa quer, né? Se ela quer muito, ele vai pagar mais. Mano, eu tenho uma moeda rara que valorizou. É uma moeda de 5 centavos do Brasil. Vai beber? Vai beber? Mas estou aqui. Mas tem o resto aí. Mas... Mano, eu tenho uma moeda de 5 centavos antiga do Brasil que é rara porque teve um cara que ele estava fazendo parte de uma revolução na época e dos anteriores do Brasil que ele trabalhava na Casa da Moeda. Aí ele, num ato de revolta, ele pegou e inverteu a impressora da cara da moeda e aí ela está virada para a esquerda. Normalmente as caras elas têm que estar viradas para a direita porque é onde o sol nasce, tá ligado? Tem isso também? É, aí sempre na moeda vai estar o rosto para o lado direito porque é onde o sol nasce, do lado direito, no leste. Você tocou um assunto da hora, Calangão. Então, aí eu tenho uma moeda que está com o rosto do lado esquerdo que foi, tipo, esse cara imprimiu poucas moedas. Eu tenho uma. Hoje em dia está valendo 500 reais. Eu vendo você agora por 10zão. Você revende por 500. Demorou, Demorou. Você tem 10zão aí? Por que esse assunto é bom? Como ela dá para você? Demorou, então. Estou zoando. Isso é totalmente mentira. Mas você comprou o meu papo? Você não tem, não. É mentira. Eu achei que você estava falando... É tudo mentira. Você comprou o meu papo? Não, eu comprei. Eu comprei. Você falou como propriedade. Mas eu vou falar de casa da moeda. Mano, eu fico pensando. O Brasil é um país que passa meio que dificuldade, certo? Certo. Certo. Cada país fabrica seu dinheiro. Certo. Por que o Brasil não fabrica muito mais? Você fabrica um milhão por ano? Quem pede por dia de compra. Eu também já pensei nisso. Tem isso? Porque, tipo assim, por exemplo, mil reais, está faltando dinheiro. Nosso dinheiro está desvalorizado. Essa economia que está rolando do Paulo Guedes de desvalorizar a moeda é de propósito. A moeda nossa não está valendo porra nenhuma porque ele tem uma teoria lá de que a moeda depois vai valorizar. Eu acho que ele não sabe nada do que eles estão fazendo, mas daí foda-se. Qual que era o assunto? Da moeda de imprimir dinheiro. Você imprimir dinheiro. A fita do imprimir dinheiro é que, por exemplo, hoje cem reais vale cem reais. Aí imagina que você imprime tantas notas de cem reais. 500 pesos argentino. Tipo, 500 pesos argentino vale como se fosse 50 reais nosso. Um exemplo. Não é assim a conta, mas é. Eu não sabia disso. Eu achava que, tipo, o Brasil fabrica muito mais dinheiro e a gente vai bombar. É só na imprimir mais dinheiro. É caramba. É geral de Porsche Cayenne, geral de Ferrari, o PC que era assim. Eu também. Mas não é. Mano, se fosse assim, era só imprimir dinheiro e você ia dando para os outros. Geral de Porsche. Imagina só Porsche na rua. Aí não vai ter mais graça que ele é Porsche. É pior que não vai. Tá ligado? O pessoal só quer uma... Só quer Ferrari. É o lance da oferta e procura. Porque ninguém tem. É, porque ninguém tem. Isso que é foda. Porque daí, se todo mundo tivesse Porsche, o cara diferente e descolado ia ser o cara que tem o fusquinho. É verdade. É. Ou pior que o fusquinho é da hora. É da hora, hein? Meu pai tem um fusquinho azul, azul céu, azul ciano. Que ano? 1.300, 1.600, qual? 1.668, eu acho. Alguma coisa assim. 1.968. 1.900. Não, tu fala no motor. Sento. Hã? O motor, você sabe se é o 1.600, 1.300? Não. A roda dele é uma calota é aquela roda bolhadinha com um negocinho prata, assim. Aquela roda bolhadinha que parece uma corujinha, tipo uma gotinha, assim. Não sei explicar. Caramba, isso é doido mesmo. Ah, é 68. Eu sei que deve ser. É o 68. É o que tem, tipo... É o fusca. Não. É o que tem a traseira pequenininha. É uma menor. Eu acho que é o mais da hora. Que o pessoal paga mais. Pode crer, pode crer. Paga mais. Eu não sou entendedor de fusca. E tem ainda... Mano, só aquele volante fininho ainda, rarão. Aquele grandão que parece um bagulho de navio. Isso, mano. Fininho, da hora, pô. Mas não me cabe, mano. Muito pequeno. É, pô do pé. Minha mãe é grandona. 1,78, eu acho. Mas credo aí. Então, mano. Minha mãe, nem minha mãe. Junto a eu e ela, não tem como. Não, mas fusca é foda, né? Pequeno, pô. Fusca é desconfortável. Tem que tirar os pontos de trás. Fusca quem tem é só pra tirar onda mesmo. Ou porque... Meu pai não deixou nada, pô. Meu pai não deixou nada, pô. Ô, mas eu vou ser sincero com vocês. Ele não falou nada. O que eu ia falar, então? Das lives, das lives. Bateu demais, tô... Mano, tô sofrido aqui, velho. Você tem um golinho, quer que ligue o ar? Pode ligar, mano. Você é louco, mano. Vou ligar, peraí. Tá ardendo até agora. É assim mesmo? Ou eu tô passando mal? Não, não. É assim mesmo. É assim mesmo. Dá calor, dá calor. Você é louco, mano. É porque aqui nós tá trocando ideia também. Aqui esquenta também. Mano, muito. Vou até tomar... Nem é tão ruim assim, Dudu. Você tem que tomar pensando que não é ruim. Que daí fica legalzinho. É, da hora. É, da hora, né, Dudu? Você tem que dar o golinho e falar da hora, mas você tá fazendo morrendo. Não é da hora. Quando dói que é bom. Tudo na vida a gente acostuma. Acostuma, mano. Que é bom ou ruim, a gente acostuma. Pior que eu gostei. Gostou? Gostei, mano. Meu pau é o seu vô. Dudu, mas é costume. É costume. É costume. Depois que você pega, Dudu. Tudo na vida nós acostumamos. Mas toda vez que eu bebo, que eu beber, desce rasgando? Não. A maioria das vezes. É costume. Vou dar um golinho do seu. Tranquilo. Sem careta, sem desmotor a reação. Não, não tô querendo chorar. Não vou forçar, ó. Não, é pra beber de verdade, pô. Não, você não bebeu. Bebeu? Eu ouvi o... Bebeu? Bebe mais um pouquinho, então. Sem fazer careta. Não, você não fez, não. Você fez sim. Assim, gelo desce o pai quente. Não, com gelo é melhor. Sai fora, mano. Cara, mas o raiz é assim. O que você tem feito, Dudu? Então, onde que oitava mesmo? Eu vou ser sincero com vocês. Eu não ligo muito pra esses negócios de ser grande. Eu era o tipo do cara que, tipo... Você tinha um PC 1.3, sua mãe não tinha muita condição de dar um PC pra você. Antes disso, antes... Eu posso falar a minha vida assim, agora? Fala, 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 fala. Eu tenho muita coisa imbecil pra falar. Eu escuto, escuto, escuto. Nossa. Essa daí ardeu. Não. Você acabou de beber um álcool. Você virou pra cá, pô. Pior que dá uma ardida. Igual com a pimenta. Se tiver hemorroida, acabou. Nossa, eu comi pimenta. Eu fui no banheiro. Eu pareci que... Ficou ruim de resolver os problemas. Rapaz. Parecia que ia decolar a foguete. Mano, ardia. Mano, a cada piscada no cu que eu dava pra sair... Você sentia queimada. Era uma lágrima. Era uma lágrima. Vai um cocô durão ou aqueles tão mole que chega e queima o cu, parece? Mais ou menos. Metade pro lado, metade pro outro. Normalzão. Começa foi duro, depois ficou mole. Não, Dudu dói pra pôr. Tá louco, tá louco, pô. Mano, o Dudu deve cagar a minivan. Pior que eu nunca... Mano, eu vou... Tranquilo, é... Puta, eu não sei se eu falo disso porque a galera tá almoçando, tia querendo. Ah, é foda, esse cara tá almoçando. Não, então, não pode, né? Mas onde que eu tava mesmo? Vai contar sua vida. Eu vou ser sincero com vocês. Então, cara, mas não falo, pode falar onde que eu tava. Vai contar sua vida. Pode contar minha vida. Pode contar sua vida. Então, você quer? Quero. Quero. Vou vir igual uma belezinha. Vai, 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 vai. Mas eu ou você... Eu sei, cara. É minha vida que se foda. Eu quero saber da sua. Então, tranquilo. Mano, minha vida foi muito da hora quando eu era jovem. Aproveitou bastante. Aproveitei pra pôr, eu brinquei. Jogou bola na rua descalço. Criança pra adolescente, tá ligado? Mas agora é um adolescente. Eu não pensava nem... Você acha que você é adulto? Eu não acho que eu sou adulto. Pô, minha infância foi da hora. Eu também não acho que eu sou adulto. Eu tenho muito que aprender ainda, pô. É, então, eu também. Na moral, e tipo, muito mesmo eu tenho que aprender. Eu também. Eu me acho um cara... Não é que eu sou inocente, mas eu me acho um cara muito bobão, tá ligado? Ainda. O bobão não é um inocente? É? Acho que é. Ah, não. Eu não me acho um cara... Não, ingênuo eu não sou, não. Não, eu acho... O que que seria ingênuo? É, o cara que cai muito na lábia dos outros. Não, eu acho que você não é ingênuo. Eu acho que você é um pouco inocente, então. É quase a mesma coisa. Na real que você tem um coração bom. Não, eu sou indorecido. Você tem um coração bom. Você tem um coração bom. Indorecente. Você tem um coração bom. Você acredita na verdade, Zou. Eu sou um coração bom. Você é meio adolescente. Eu bato o teclado de coração bom. Eu sou, mano. Eu não, tipo, eu não... Eu não vejo maldade nas pessoas, tá ligado? Entendeu? E por isso que minha mãe sempre disse isso. Você pode se ferrar muito na vida. Pode pra caralho. E me encerver maldade? Porque eu tô louco pra dar um golpe no baú e pegar todos os seus bens. Não vejo maldade em você, na moral. Ah, mas esse é o meu plano. Eu só vejo paz no seu olhar, mano. Ai, para, Dudu. Caralho. Eu te abençoo. Dudu, agora você vai contar. Fala. Então, onde que eu tava mesmo? Você vai começar. O calanque fica falando um monte de coisa. É foda, mano. Vai tomar porque eu fico puto com ele. Eu fico puto porque eu tô falando uma linha de raciocínio e me interrompa e esqueço igual o C, Dudu. Ele é da puta de caralho. Eu quero participar, cara. O podcast é meu também. Eu quero participar, pô. Vagabundo. Calabundo. Então, fala essa bota. Não vou falar mais nada. Então, onde que eu tava? Minha infância? Não começou. Hein? Minha infância foi muito boa. Minha infância, eu acho que foi a parte mais da hora da minha vida. Porque, tipo, eu cresci. Tá ligado? Eu fui evoluindo com meus amigos. Ah, Calanque, você tá rindo demais, né? Não, eu tô prestando atenção, namorador. Não, mas sabe aquela infância de molecão mesmo? Sim. Jogava bola. Você já arrancou um tampão do dedo? Já, mas eu não jogava em asfalto. Eu jogava em quadra de futsal, mas jogava descalço. Aí eu fodia com o meu pé. Mas não era no asfalto. Não, mas no asfalto é punk, né? Ali na rua de casa mesmo. Oh, deixa eu te contar aqui. Eu tinha uma escola, que eu estudava uma escola, que o campo era triângulo. Por que passava uma... Porque eu nasci na favela, tá ligado? Ah, onde você nasceu? Favela mesmo. Flechal, Cariacic, Espírito Santo. Flechal, Cariacic? Favela mesmo. Como é que é? Se tiver alguém do Espírito Santo e falar Carai, Dudu, é de Flechal, que bairro perigoso. Perigoso é teu cu, safado. Todo mundo acha, por quê? Tem Flechal 1, 2, Nova Canaã, não sei o quê, tal, tal. Tá ligado? Tem vários bairros. Acontecia uma merda no outro bairro, falava que era meu bairro. Respingava no seu. Flechal, tá ligado? E como vê Flechal? Tem 1 e 2. Mas o 1 é perigoso, o 2 que é perigoso. Aí, tipo... Aonde que ficava as biqueiras? No 2? Olha... E falando em biqueira, minha mãe deu aula pra muito safado. É mesmo? Deu, mano. Deu aula? Deu, mano. Porque minha mãe era professora. É professora. Mano, eu conhecia geral lá, por causa da minha mãe, mais ou menos. Isso é bom, porque ninguém ia fazer mal pra você. Sim. Tipo, minha mãe estudava, trabalhava num lugar que o pessoal... Ai, você é filho daquela, não sei o quê, na vida... Galera gostava da sua mãe. Gostava, mano, na moral. Até os menininhos dispostos a ser bandidinhos. Sim, mano. Porque minha mãe sempre foi de boa, tá ligado? Minha mãe não tinha medo. O cara pode ser o que for. Trabalha num negócio... É o que você tá falando? É! Botava o terror, meu amigo. Mas na escola que eu estudava, teve vez que o aluno já foi pra cima do professor. Na minha frente, assim, mano. Nunca foi pra cima da minha frente. Sem respeitar. Tipo assim, o aluno veio... A professora deu uma bronca no aluno. Aí, o professor veio querer paziguar. O aluno, não coloca a mão em mim. Eu falei que sim, ó. Caralho. Levantamos, mano. Muito bom, mano. Mano, eu acho isso uma falta de respeito. Foram seis horas da manhã, em vez de levar água, o cara levar uma garrafinha com corote pra escola, mano. Então, eu posso te falar, mano? Que uma vez teve quase um aluno que foi falar bosta que minha mãe ia ir pra cima dela. Eu falei, mãe, se esse é aluno... Eu tinha, sei lá, uns 18 anos. Eu nunca fui, tipo, esse carinha assim... Que já era grandão. Eu nasci na favela. Tá ligado? Não tô falando que favela é ruim. Vou flechar um. Flechar um. Não tô falando que favela é um lugar ruim. Favela é um lugar muito bom. Tá ligado? Todo mundo é unido. Claro que tem uns fofoqueiros de plantão falando bosta pra caralho. Ah, mas fofoqueiros sobre o lugar. Os guarudos, né? Os guarudos que fofocavam pra minha mãe sobre minha vida pra caralho. Dudu tá fumando maconha. Tá louco, Zé, eu nunca fiz isso. Então. Aí, mano... Onde que eu tava mesmo? Flecha um. Ah, mano, você falou da sua infância e desse. Ah, que o aluno foi pra cima da sua mãe. O aluno foi pra cima da sua mãe. Mano, minha mãe me chegou em casa falando isso. Eu falei, mãe, se esse cara voar em cima de você, nem que ele... Ele pode ser o que for. Eu vou pra cima... Tem que cobrar. Eu vou no outro dia lá no... Quer cobrar, não é cobra. Lá na escola. Lá no Nova Canã. Eu vou arregaçar com esse maluco, mano. Eu vou... Ele vai ver quem é um duduzão. Na moral, mano. Porque eu sou um cara quieto, caralho. Mas, tipo, eu já fui muito atentado antigamente, tá ligado? Você já saiu no soco com alguém? Mano, eu já saí muito com meus amigos. Não, mas não aquele negócio de você tá furioso, fora de si. Aquele bagulho que você tá com muita raiva, que você perde a noção. Você diz, tipo, eu sou amigo do caralho, já desde criança. Mano, se eu conseguir, tipo assim, você conseguir sair no soco com o caralho a ponto de dar um soco na cara dele, sem remorso, tá ligado? Mano, eu sempre fui um cara maiorzão do que os meus amigos, tá ligado? Eu não conseguiria dar um soco na cara do caralho, nem se estivesse bravo com ele, eu acho. Hoje em dia eu não consigo bater ninguém. Mas sabe o que eu fazia? Eu sabia que meu soco machucava. Sabe o que eu fazia? Porque eu já briguei com uns amigos que eu... Você ganhava. Eu ia dar um soco pra me defender, eu tirava sangue da boca dele. Caralho. Na moral. Mas a gente fazia as pazes. Então o que eu fazia? Eu tacava isso do barranco. Pegava eles e tacava do barranco. Foi por isso que você caiu do barranco na minha festa. O mundo cobrou você. Então, cobrou, mano. Na moral. Instacarma. Marcos Vinícius, mano, sofreu comigo. Nossa. Marcos Vinícius, Leonan, Vito. Mano, esses caras aí... Você era o que fazia o bullying? Que ficava no meio termo? Ou que sofria? Era uma briga. A gente brigava e já tava tudo tranquilo, sabe? Sem levar pro coração? Sim, né? Isso que era bom. Isso é bom. Hoje em dia, você vai brigar, o cara aparece no outro dia. Entendeu, né? Aparece com a quadrada na cabeça? Então, mano, antigamente não tinha isso, sabe? Mano, eu e meus amigos brigavam todo dia. Ou resolvia no soco e parava tudo. Não tinha negócio de ficar cobrando a cobrança. Exatamente, parava ali. Aí no outro dia brigava de novo. Brigava de novo. Resolvia e acabou. Mas brigava soltando pipa. É, eu sou aquele tipo de cara assim. Sou grandão. Meu pau na sua mão. Você é menor, então corre mais. Você não pode deixar eu te pegar. Mas se eu pegar, você não sai de mim, você sabe? Você pode crer. Então, eu pegava os caras e jogava do barranco. Eu não queria bater neles. Literalmente. Pegava e jogava. Mano, eu boto pé que o Dudu pega um cara e ele pega. Ele pega igual nada, assim. Ele pega o cara e dropa ele lá, assim. Eu pegava e jogava. Porque, mano, eu nunca fui um cara muito de brigar. Eu só brigava quando, sei lá, fazia muita raiva mesmo. Em Marcos Vinicius, né? Sim, então, mano. Você perdeu a linha, saia de fora. Perdeu a linha. Não saia tão de fora, mas eu ficava puto. Mas, mano, eu pegava os carinha, mano. Eu pegava eles pela cintura e não conseguia sair, mano. E jogava. Mas o barranco não era grande, não. Tinha uns dois, três metros só. Mas os caras saiam machucados, atapanhados. Às vezes saia meio arranhadinho, tá ligado? Mas ele já saia meio tonto. Mas era barranco o Ingrid, né? Não era precipício. Era... tem dois tipos de barranco lá perto de casa. Tinha um assim e outro assim. Ah, entendi. Eu gostava de jogar dos dois. Entendi. É porque o que a gente ia assim, descia com aqueles carrinhos de... Rolimão. Não, não era nem carrinho. Tinha que ser roda maior, na real, né? Papelão. Botava papelão. Pode crer. Eu ia pra bunda mesmo. Rasgava o short que minha mãe comprava tudo. Não, mas a bunda não desliza, não, aí. Quê? Shortinho? Eu nunca conseguia deslizar com o meu short. Eu precisava do papelão, né? Eu que sou mais pesado do que um guindaste, eu conseguia calando. Gravidade ajuda. Você pega velocidade. Gravidade ajuda. Pode ser, pô. Mas eu consegui. Era da hora. Mas tipo, velho, onde que eu tava mesmo? Sua infância foi da hora. Então, deixa eu falar agora. Na moral. Eu não tô falando nada. Vai, vai, vai. Onde que eu... Onde eu comecei já? Você começou a falar de um bagulho, você começou a falar de sua mãe, você cobrou o aluno dela. Não, não, não. Não é que eu ia falar. O bagulho do PC, você tinha o i3. Então, mano... Como é que surgiu o Dudu na internet? Então, a minha vida... Eu sempre fui de jogar. Meus amigos, tipo... Jogo do bicho. Eu sou o único dos meus amigos que curtia ficar o dia todo no PC. E é, Dudu, bora dar uns pega ali numa gatinha. Eu também. Tô jogando, pô. Vai ficar enchendo o saco. Eu também. Eu também. Ele ia lá pro lava o quintal. O que é? Eu chamo o Eduardo lá pra gente sair e tal. Mano, para de encher o saco. Tô jogando. Sempre fui esse. E o pessoal fala... Caralho, Dudu, é diferentão. Sempre... O pessoal sempre achou eu diferente. Sempre. Me identifico. Porque, mano... Certo. Favela. Baile, tá ligado? Tem muito baile lá onde que eu moro. Tá ligado? É putaria mesmo. Putaria. Aqueles baile que o pessoal fica com os negócios pra cima. Pau do raspo, céu. E eu vou te falar a verdade. Sei lá, mano. Eu sou... Eu sou... Eu gosto de falar a verdade. Eu já fui pra esse tipo de coisa. Tá ligado? Mas nunca me enxeram. Com coisa errada. Nunca... Nunca me enxeram. Tem amigo seu que tá morto hoje já? O que mais tem, mano? É mesmo? O que mais tem? Tipo, amigo e conhecido. Tempo atrás morreu um. Mano, hoje... Tipo... Eu fui... Penúltima vez que eu fui lá, um pouquinho antes. Minha mãe me liga. É, Eduardo. Aquele... Aquele menino morreu. Fala, tá bom. Já é acostumado. Tá ligado? Caralho. Mas, mano, eu boto em média, tipo... De conhecido e amigo... Mais de 30. Na moral. Que morreu? Entre conhecido e amigo. E tem uns que conseguiram seguir um rumo legal também? A minoria? Se pá que nenhum, zero. É mesmo? Tem uns que tá vivo hoje ainda. Não, mas nenhum, tipo... Tá vivo, mas... Eu tô falando de... É aquilo. Marcos, Vinícius? De não ir pra essa vida e conseguir tomar um rumo legal. Então, pelo que eu sei, não. Porque quando você entra, pra onde você vai sair, tá ligado? Pra onde você vai correr? É. Não tem como. Então até... Já tentaram. Mas não tem como. Os caras vão atrás e... E aí, vamos? Você tá no bagulho. Não tem como você não tá. Ah, é... Eu... Tipo, eu já fui... Eu já tive contato com o cara, mano. Eu tô rindo do Duque Laura sentado ali. Foi mal. O Dinoco teve contato. Eu tava morrendo querendo falar pra caralho. Eu ia falar muita coisa. Foi mal, foi mal. Você teve contato com o cara? Então, é... Coisinha cês corta, demorou? Tá. Não, pra falar. Mas eu já... Mano, é... Eu já tive... Não era uma amizade, mas eu já fui muito perto de um cara que foi o mais procurado do Espírito Santo. É mesmo? Minha mãe deu aula pra ele. Caralho. Minha mãe deu aula, eu acho, num prézinho pra ele. Por mim não é não corre. Corte por você. Não, por mim é tranquilo. É mais por vocês mesmo. Não, por mim foi. Mas tipo... Eu acho que eu já cheguei a falar isso em live, tá ligado? Eu não sou muito de falar dessas coisas. Mas minha mãe já foi do cara que... Que foi o mais procurado. Traficante? Porque ele foi... É... Ele era o chefão de lá do local. Da bequeira. Aham. E mano, o cara do nada foi... Foi fazer aquilo que ele faz, tipo de queimar uns arquivos. Queimou um monte de pessoa errada. Queimou gente errada. O cara teve que fugir depois de um tempo contrário. Ele ir lá não sei aonde, sabe? Mas, velho, eu nunca fui amigo. Mas era um cara que... Você conviviu? Eu passava na rua, ele... Meu apelido era vacão, tá ligado? Sabe vacão? É. Jogava bola na rua com o vacão? O pessoal me... Por que meu tio? Era vaquinha. Ele tinha... Tem o meu amigo Belê lá. Normalmente é o contrário, né? O vacão e o... Era um monte de animal. Era um monte de animal. Era morcego. Tinha um monte de coisa. Eu era morcego. Na moral? Na moral. Eu era o calango. Porque eu era muito orelhudo. O morcego era orelhudo também? Não, pior que não. Porque eu era orelhudo. Porque eu chamava de morcego. Meu tio era vaquinha e eu era vacão. E morcego? Aí, tipo, como o meu tio era, tipo, já conheço o pessoal, o pessoal era mais de boa comigo. Respeitava. Quem cresce lá, os caras vão uma treta. Mano, o pior é que essas pessoas não parece... Tipo, por mais que ela... Não tô falando que eles estão certo. Tá ligado? São gente como a gente no fim das contas. É isso que você quer dizer. São, mano. Pior que, tipo, eu passava na rua e ela é vacão, tranquilo. Batia, não sei o que. Era tranquilo. Mas eu não fechava com ninguém. Tá ligado? Mas nessa situação é melhor ser amigo do que ser não trocada, tá ligado? Minha mãe ficava cheia de medo. Minha mãe e meu pai. Minha mãe chegava... Meu tio fofoqueiro do caralho que eu não vou nem citar nome, senão eu vou passar raiva. Mano, eu passava na rua porque soltei muita pipa antigamente. O pessoal que tava ali no movimento soltava pipa pra caramba também. E às vezes eles vinham pro meu lado, tá ligado? Eu sei que é perigoso, porque pode aparecer um cara na malvadeza, tá ligado? Queimar junto comigo. Então, aí meu tio passava perto e... Olha lá o Dudu com aquele menino lá. Duvindo, tá usando alguma coisa, mexendo com alguma coisa, sabe? Nossa, esse daí... Esse vai, esse vem. Esse daí é eu. Aí sempre vinha esse negócio, tá ligado? E, mano, eu sempre... Eu sou, tipo, eu sou um cara suave. Eu sou muito na cara. Eu falo muito na cara, tá ligado? Tá ardendo, pode falar. Da cago acabou, não tá, não. Então, eu sou o cara que fala muito na cara. Minha tia, o pessoal vinha fofocar. Ah, Raquel, o Eduardo tá andando com tal gente, tá perto de tal gente. Não tô. Eu falava. O filho dela que usa aquilo, tal, porque... Deixa eu falar um negócio aqui. Mano, antigamente, eu nunca mexi em nada. Mas eu sempre já ficava perto, tal. Já sabia como funcionava. E, mano, o pessoal vinha fofocar pra minha mãe. Dudu tá ali, perto do movimento e tal. Não sei o quê. E eu tava longe, sabe? Eu ficava na linha de trem, a maioria das vezes. Ou no Morreont que eu moro. Mas eu não podia ficar perto, mais ou menos, que o pessoal já ia fofocar pra minha mãe. E eu já... Mano, eu sempre fui um cara muito... Eu vou falar escroto. Por que é sério, escroto? Porque o pessoal vinha fofocar pra minha mãe. Eu falava, mãe, próxima vez, manda vir falar comigo pra eu mandar ir pra aquele lugar. Tá ligado? Pra puta que eu pariu. Eu acho que você tá certo. Porque eu falava... Cuidar da vida do filho deles, eles não querem. Tá ligado? Eles não querem, mano. Porque a maioria dos que falavam, os filhos estavam... Tá ligado? É lógico. Seus primos, no caso? Pode ser. Não, primo não. Conhecido mesmo. Acho que era seu tiro e barulho. Aí, tipo, às vezes nem tava no movimento. Mas usava uns negócios, tá ligado? Que o pessoal falava que usava, mas não usava. Quem usava eram os filhos, tá ligado? E hoje em dia os filhos tá tudo aí, sabe? Na... Eu creio. Então, maioria. Na função. Então, e eu ficava puto. Falar, mãe, eu sempre fui um cara muito... Sabe? Eu xingo mesmo se encher meu saco. Sabe? Eu xingo, mano. Não tenho... Não tenho trava, não. Eu xingo também, eu acho. Eu não tenho trava. Falar, mãe... Eu e minha mãe sempre foi muito tranquilos. Minha mãe... Meu pai e minha mãe. Eu... Porra, brinco com eles. É, mãe, bora fumar um... Baseadão hoje. Minha mãe fala, Maria, vamos plantar então. Só quando der pra plantar e nós usamos. Minha mãe... Eu falo isso na live, pô. Ligo pra minha mãe, tá ligado? Falo até com minha avó, pô. De 96 anos. Minha avó é muito tranquila. Você já fumou com a sua avó? Não, pô. Mas eu sou doido. Minha meta é de vida. Da hora, mano. Nossa, que da hora. Você é louco, mano. Mano, meu sonho, eu sempre falo com meus pais. É sentar lá na grama da minha casa. Dar um tapa no baseado com o Wesley. Qual é o Wesley? Kel e vovó Nininha. Você, mano. Ô, chato. Imagina, mano. Meus pais chatatão. Mano, ia ser muito bom. Mano, esse é o ativo mesmo que eu acho que tu é. E, mano, minha mãe fica puta. Tá ligado? Mas não é aquele... É de brincadeira. Até fala. Só quando der pra plantar, não sei o quê. Tá ligado? Legalizando não é troca ideia. Eu sempre fui tranquilo. Eu sempre falei tudo com minha mãe. Minha mãe sempre falou tudo comigo. Então, mano. Tanto é que, tipo... Mas que esse que é o certo. Quando você fica querendo evitar o bagulho. Igual aqueles pais que não toca num assunto. Eu acho que é aí que o moleque entra num nó aí. Minha mãe sempre falou em mim, pô. Minha mãe sempre falou em mim. Eu acho que quando você tem a relação aberta com os pais, é muito mais propício de você não fazer nada dessas coisas. Sim. Do que quando o seu pai só... Você sabe... Não fala sobre proíbe. Você sabe o que minha mãe sempre falou comigo? Você pode fazer o que você quiser. Mas desde que seja do meu lado. Pode, pode. Muito bem. Mas tá certo dela. Já com o mão do lado dela? Seis... Não. Não tive oportunidade em... Mas olha... Minha mãe sempre falou. Desde, sei lá, dos meus sete, oito anos. Eduardo, se você quiser beber, que beba do meu lado. Ela sempre falou isso. Deixou claro. E eu sempre neguei. Sempre falei não. Tá ligado? Por isso que você não bebia. Por isso que eu não bebo até... Pô, isso daqui tá... É dez vezes que eu bebo na minha vida toda com 23 anos. É muito, mano. Sabe? Eu fui dar meu primeiro PT no Carnaval de 2014, eu acho. Tá ligado? Tem um tempo de banho? Em Jacaraípe. Você sabe o que eu fiz? Jacareípe. O que você fez? O que você fez? Jacaraípe, o nome do meu lugar. Tá, aí eu que vacilei. Mano, eu fui com minha mãe. Nem tava marcado, porque minha tia... Meu tio, eu tenho um estilo rico. Aí meu tio tem um apartamento em frente à praia. Ele sempre... O tio Zé Odiusso, pô. O tio Zé Odiusso, né? Esse é o meu aberto. Esse tio Zé Odiusso. Aí, mano... Cala a boca, safado. Então, mano... Aí, onde que eu tava mesmo? Seu tio tem dinheiro, sua mãe... Então, esses tio, cara... Aí, mano, tá dando... A moral, tá batendo. Então, aí... Por isso que eu não gosto de beber, eu acho. Cala a boca, vagabundo. Safado. Então... Filha da puta. Cala a boca. Maconha. Vagabundo. Safado. Vagabundo não é vagabundo. Porra. Então... Porra, calando. Zero. Agora vai ficar juntando os dois, pô. Se falo, eu não consigo, mano. Tem que ir. Porra. Então, deixa eu falar. Onde que eu tava ali? O tio Zé Odiusso. É, o tio Zé Odiusso. Tem apartamento em frente à praia, tio Zé Odiusso. Tem o Dindim. Você foi uma vez pra sua família lá e você ficou muito louco em Piracicaba. Eu tenho... Eu, tipo... Meu tio... Tem uma... É um... Cheio da grande. Tem vários. Uns dois, três. Eu fiquei da pontinha. Ele comprou um apartamento. Há muito tempo, a partir de 1995, 2000, por aí, ele comprou um apartamento, tá ligado? Aí, ele sempre chamava minha mãe e meu pai e eu. Eu sempre vivi com eu, meu pai, minha avó e minha mãe, tá ligado? Vovó Nininha. Vovó Nininha. Então, ele sempre chamava pra passar o carnaval, tá ligado? As férias lá. E era perto, sei lá, 40 minutinhos de casa. Mano, teve uma vez que eu fui. Aí, meus amigos, ficou na colônia. Tipo, tinha um pessoal que ia em uma colônia. Era, tipo, várias casas, tá ligado? Um do lado da outra, mais ou menos. E o pessoal pagava pra ficar lá. Tô ligado, tô ligado. Tipo um Lollapalooza residencial. Exatamente. Aí, eu fui pro... Pro... Jacarapaguá. Jacaraípe. E fiquei no apartamento do meu tio. Aí, fiquei lá na sacada. Aí, passou o bloco. Ratazana, maluco. Bloco, Ratazana. Não sei se existe hoje ainda, mas é da hora. Existe. Existe? Ah, você nem sabe, Zé, não. Mas deve existir, mano. Deve existir, ué. Então, mano. Aí, né, eu fui e fiquei olhando esse bloco ratazana. Ele vindo. Porque a praia é reta. Tá ligado? Não é, nem fodendo. A praia é curva pra caralho. A rua da praia é reta. Normalmente as ruas são retas. Ah, não sei que tem uma curva, né? Não, da praia. Tem curva, mas é pra cá. Tá. 45 graus. 90 graus. É, tipo isso, mano. Porque, tipo, tem a praia... É, porque a rua é reta a partir do momento que ela tem uma curva, né? Ah, ela deixa de ser reta nesse momento. Sim, mas o que que eu tô... Burro! O que que eu tô querendo falar, burro? O quê? A praia não é reta, caralho. Não vem um mar assim reto? Vem uma rua reta. Tem vários prédios assim. Tá, tá, tá. É, olha. O bloco passava a rua toda. Ah, reta era uns dois quilômetros, mais ou menos. Aí vem uma curva. E, mano, o bloco é... O quê? Chato. Não, pô. A rua ficava lá atrás, porque ele vinha pra rua. Tá, mas o bloco passava não reto. Reto. Tá. Aí, tipo, o bloco é lento, mas lento que um vagabundo. Aí, né, eu falei, mano, quando esse bloco chegar aqui na frente, eu vou ir nele. Cala a boca. Sozinho? Cala a boca, vagabundo. Sozinho você foi? Fui. Eu falei pra minha mãe não ir, tá ligado? Ela, não, Eduardo, não vai não ser o quê. Mãe, eu vou. Quando eu vejo, bloco aqui, pertinho do apartamento, eu falei, mano, Juliano, Felipe, tudo bebendo. Marcos, você é louco? Não, não, esse daí não tava, não, era Juliano, Felipe. Falei, eu vou. Já me empolguei, porque quando eu me empolgo, eu sou, não preciso de nada. Eu fico maluco, né? Eu fico muito louco. Tá bom. Mano, já comecei a pular, pular no bloco. E os caras bebendo aqueles litrões de... Catuaba. Não, burro. De vodka, mano, de vodka, tá ligado? Era vodka energético. Pensa, vodka energético num sol de... Caralho, foda. Então, velho. Aí, comecei a beber. Tá, tem, tem. Juliano já acostumado a beber. Felipe também. E eu lá, primeira vez, tá ligado? E eu lá, botando tudo pra dentro. Bem assim. E não fazia efeito. Eu falei, manda mais, pô. Caralho, você já acabou com metade numa vodka e vai bater, não? Tá louco? Sou grandão. Demora. Eu acho que é por causa disso. Mas faz sentido. O bloco não foi nem 50 metros pra frente. Mano do céu, velho. Tô chorando. Eu tava caindo na praia. Porque, mano... Sabe a... Da areia da praia até a... Até a rua? Tinha um tipo um... Pra areia não vinha, sabe? Tinha um negócio de mais ou menos um metro e meio. Uma barra de cima, cima. Mano, pulava lá, pulava. Caiu? Não, porque da primeira vez eu caí. Eu piquei e caí de lado. Meus amigos, tudo foi junto. Eu falei, mano, tá tudo bem. Não sei o que. Continuei. Caidão lá, dançando. Mas era micaretto? Você ia seguindo o trilho assim? Seguindo, pô. Todo mundo. Foi um dia que eu queimei metade da cara. Trelétrico. Queimou? Igual o meu personagem do RPG? Metade da cara. Tá ligado? Que eu levei aqueles fonfomes e era pom, pom. Vuvuzela, burro. Quem inventou aquele... É um vagabundo. Vuvuzela, velho. Não, burro. Era aquele... Buzina. É, buzina é aquela que tem RH. Porra, não fala isso não. Aí, né? Mano, deu 50 metros depois. Já tava louco, louco, louco. Não sabia. Igual eu não pode pá, né? Bebi o melhorinho, já ficou muito louco. Nossa, mano, eu fiquei muito louco. Aí, eu tava caindo, empurrando os outros. E todo mundo vinha comigo. Porque, mano, eu tava alegrando. Eu tava alegrando todo mundo. E, mano, quando eu vejo... Minha mãe e meu pai atrás de mim. Vamos embora, Eduardo. Vamos embora. Você tá louco, não sei o quê. Foi a primeira vez que eu... Mas você gorfou? Hã? Gorfou? Não, eu nunca fui de vomitar e ter... Ah, mas você ficou beudaço. Beudaço. Então, você não deu PT. PT pra mim é quando vomita. Eu não... Mas aí que tá. Eu não fico de ressaca. Então, você não deu PT. Você só ficou beudo. Mas você vomitou? Não, porra. Você vomitou e eu vomitei, porra. Então, não foi PT, então, hein? Ai, meu Deus. É que você falou PT. Não foi PT, então. Então, você só ficou muito louco. PT quando vomita? PT quando vomita. É, quando vomita. Ou quando você dorme no banheiro. Não, no seu aniversário. Você viu do jeito que eu fiquei? Não vomitei. Mas você dormiu. Porra, dormiu é a coisa, né? Caramba em gombu. Não, mas você diz... Mas, por exemplo, o Zerão dormiu. Não pode pá no banheiro. Não, mas eu bebi muito uísque. Praticamente, eu bebi uma garrafa de uísque lá. Do nada, bateu o grau. Eu fiquei maluco. Eu esqueci de tudo. Fiquei muito louco. Não, não fico... Digamos que eu fiquei pior, eu acho. Mas assim... Mas nunca dormi. Mas depois eu perdi a linha mesmo. Eu não consegui falar. Eu gorfado. Eu desmaiado no chão. Ah, não. Não fiquei assim. Eu fiquei só, tipo... Golbeu de rua. Todo mundo girando. Não, golbeu de rua. Aí caiu no barranco. Aí do nada, meu pai e minha mãe... Eu acho que foi só... Meu pai, não sei, mano. Vamos embora, vamos embora. Seu tio tá vindo aí, não sei o quê. Aí eu falei... Não, vamos esperar meu tio, não sei o quê. Não sei o quê lá. Comecei a falar com ela. Deu sim. Daqui a pouco eu bebi mais. Eu falei... Mãe, eu sou apaixonado de uma menina. Comecei... Pô, minha mãe me zoou até... O céu belo que fica depressivo. Você lembra de alguma coisa que fica triste? Mano, eu nem sei quem é a menina. A menina nunca me deu bola, tá ligado? Foi uma menina... Foi uma menina que eu não vou nem citar. Cala a pouca, você sabe? É mesmo, é mesmo? Como? Eu não tô falando aí, caralho. É mesmo, Maria? Porra, não vou falar o nome dela, não, porque senão eu vou pesquisar. Ah, dá, dá. Não é isso aí, é isso aí. Aí, mano, comecei a falar dela, mano. Pensa num bêbado chorando, velho. Não tô acreditando. Até hoje eu tenho vergonha disso. E você caiu do barranco? Ah, não. Então você tá muito louco. Não, nesse dia não. Fiquei me jogando pra alinha da praia, bô. Na primeira vez eu caí. Eu vi que era bom. Fiquei me jogando. Aí, mano, minha mãe me levou lá pro apartamento e eu chorando. Me liga pra ela que eu amo ela, não sei o quê, não sei o quê lá. Mano. Cara, você ficou muito louco. A sua mãe ligou? Eu não lembro. Não, a sua mãe ligou pra menina? Ela gravou. Mas ela ligou pra menina? Oi? A sua mãe ligou pra menina? Não, pô. Eu que pedia, mas não ligou não. Mas eu não lembro disso, mas minha mãe gravou, mano. Ela gravou? E tem até hoje? Não, não tem, graças a Deus. Sumiu o celular lá. Aí, mano, até hoje eu sou envergonhado disso, mano. Ah, Dudu, mas... Logo com meus pais, mano, com os amigos, eu não tô nem aí não com meus pais. Meus pais me zoam pra caralho, pô. Não, mas é que nem o bagulho do podpá, que eu fiquei muito louco lá, transformado. Depois que eu me toquei no que eu fiquei muito louco, eu fiquei meio triste pela situação de eu estar num lugar da hora e eu perdi a linha. Mas depois que tudo já passou, eu só olho e vejo o bagulho com o lado cômico. Eu só achei engraçado e foi história pra contar. Mas, tipo, hoje em dia, eu não iria mais no podcast e perderia a linha. Mas, ó, você cozinhou na boca pra engolir. Você cozinhou na boca pra engolir. Esse é o maior vacilo. É porque eu tava te escutando. Sabe quando você toma alguma coisa e não deixa coisa agitada ao guti? É meio que você respira o gole mesmo. Não, mas se você respirar o gole, vai engasgar. Não, não, não. Mas é, figura ali direto. Nossa, mano, pior que... Eu tô suando frio. Por quê? Eu tô gelado, calango. Não tá não, tá mó quente. Não, eu tô me sentindo gelado. Mas não tá, é brisa sua. Não. Mas o ar tá ligado. Não, eu ligou aqui lá. Olha aqui, olha aqui. É, eu liguei o ar lá. Mas eu não tô com frio. Tô de camiseta. Tá vendo? Você tá mó quente, né? Ah, para com isso. Eu tô mó gelado. Eu tô suando frio aqui, pô. Caralho, mano. Quer parar de beber? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Vambora então, vambora então. Aí onde que eu tava vendo? Nem sei. A minha força era muito boa. Aí... Então, mano. Aí eu tinha vivido... Aí, tipo, aconteceu isso. Meus pais me zoou pra carão. Mas me zoou, tipo, de boa, sabe? Nunca foi pro mal. Aí teve um dia que eu... Depois de uns dias eu fui e comprei essa tal de... Não é vuvuzela, bué. Pão, pão. É diferente. Vuvuzela com sobra. A fom, pão se aperta. Usei metade. Usou? Eu falei, mano, se eu pedir minha mãe... Ela não vai comprar outra. Eu vou levar pra casa pra tançanar os vizinhos. Nossa, é alto, hein, mano. Nossa, é alto pra caramba, mano. Aí eu me levei pra casa. Meu pai, tipo... Seu pai é muito louco, né? Meu pai é malucão, tá ligado? Me zoa pra caralho. Então, aí quando eu cheguei em casa, eu buzilei... Ai, porra! Porra, calanco, fila da puta! Meu Deus, o calanco é maluco, mano. O que é isso, cara? Já tá ardendo aqui, mano. Cara, aí... Foi mal, foi maluco. Tá maluco esse episódio de hoje, tá maluco. Foi mal, tudo foi maluco. Mano, hoje é o dia que eu mesmo tô falando, eu só tô dando risada. Eu também, eu só tô dando risada, mano. Não, 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 não. Aí, aí, continua, continua. Eu tô suando frio, tá, não. Quer um negocinho pra você enxugar? Não, tá de boa, eu gosto. Então, aí... É porque eu não tô sentindo calor, eu só tô suando, tá ligado? Tá. Aí, é por causa disso? É, é, não é problema. É, não é problema. Aqui, né, a gente tá conversando também. Aqui, então... É... Cala a boca! Cala a boca, safado. Cala a boca, onde você falar? Cala a boca, seu vagabundo. Cala a boca, Dudu. É, vou-vo-zela. Não é vou-vo-zela, porra. É aquele... Tá ligado? Porra, cara, não. Por que você foi falar? Você é buco pra caralho, porra. Não falei nada. Vovuzela é de Copa do Mundo, porra. Eu vou não saber. Então, aí eu tava com aquele fomfom. Meu pai tinha cimentado, tá ligado? O chão do lado de casa, onde ficava o carro. Fez o contrapiso. Atormento, na época, aí, né, falei, mano, que tal eu atormentar os vizinhos, ficar balançando, ver quando tá mais ou menos desse tanto e jogar tudo no chão e botar fogo. É, que pegar... Ah! Que coisa que eu fiz. Buzinei, buzinei, fui jogar no chão. Joguei tudo. Não sobrou nada. E o fogo? Sabe quando dá aquele peidinho que tá faltando? Sei, né, esse peidinho. Ela veio... Peguei o fósforo. Do explode, velho. O fósforo. E o de lá com a cara mó inocente, porque pertinho... Fogão gocou. Nossa, mano. Que momento. Fica o rapaz do filme do Batman, né? Você tava sozinho? Tava sozinho, meus pais, dentro do quarto, mano. E eu gritei... Ai, pai! Tá pegando fogo no meu rosto, seu... Mano, sério. Minha mãe diz que eu tenho muita sorte de não ter nada no rosto. E eu ligo pra ela aqui agora. Não tô zoando. Que realmente aconteceu isso. Liga aí, então. Na moral... Troca ideia. Eu quero ver ela falar. Eu acho que agora ela tá... Mas é tarde pra ela. É tarde pra ela. Quantas horas agora? Que horas são? Eu acho que ela tá dormindo. Meia-noite e meia? Mais da nada não. Eu ligo pra ela. Tá. Acontece isso às vezes. Mas ele volta, ele volta. Na hora que você for falar com ela, você deixa o celular na frente do microfone. Eu não sei se ela tá ainda não, tá? Aqui? É. Como é que é o nome dela mesmo? Vovó Naninha? Que eu. Que eu. Vovó Naninha mesmo. Que eu? É só que eu. Mãe? Que eu tô aqui no... Pode falar, né? Podcast dos meus amigos que eu falei que eu ia vim. Você lembra? Cala a boca, mãe. Então. Aí... Você lembra daquela vez que eu queimei metade da cara? Llevo. Então, fala com eles como foi. Mas eu não lembro como foi direitinho. Mas você lembra que eu fiquei, tipo, em choque? Que eu queimei metade da cara? Foi sobrancelha? Foi tudo? Quem sabe direitinho é seu pai, mas ele já tá dormindo. Então. Manda ele calar a boca, então, safado aí. Brinks? Então. É só pra falar isso, mãe. Porque só pra eles verem que é verdade, sabe? Então... Verdade. Então você lembra, né? Oi? Você lembra, né? Lembro, lembro. Sim. Então, é só isso mesmo. Beijo, mãe. Quer falar com ela um pouquinho? Fala aí. Fala aí. Mãe, fala aqui com o Calango rapidão. É que eu tô numa entrevista quase de emprego aqui. Você vai ver depois. Fala aí. Oi, mãe do Dudu. E, Calango, tudo bom? Tô bem. E você? Graças a Deus, tô bem. Que bom. Deixa eu te perguntar. O Dudu era uma criança muito atrapalhada quando ele era criança? Porque ele tá falando aqui que ele aprontava demais com a senhora. Demais, demais, demais. Como é que você aguentava esse cara? Nossa Senhora... Mãe, não fala muito mal de mim, não. Pelo amor de Deus. Meu Deus, amado. Muito arteiro. Muito arteiro? Ele tava falando aqui de quando ele foi no bloco da Ratazana. E eu fiquei doidão, mãe. Fiquei doidão no bloco de Jacaraípe, mãe. Naquele dia me disse, era levar um tapa. Aí, tá vendo? Amanhã é vida louca, mano. Tapa no chininho? Não, tapa mesmo. Então tá bom. Obrigado, viu? Beijo pra senhora. Boa noite. Desculpa incomodar tão tarde, viu? Beleza, boa noite. Fiquei com Deus também. Tchau, Kiel. Tchau, mãe. Tão mandando tchau aqui pra você. Beijo. Amanhã eu te ligo, tá? Hoje eu vou filmar um baseado do grande. Você vai ver. Eu vou te mandar foto no WhatsApp. Tamo junto, tchau. Beijo, tchau. Aí sim, Dudu. Aí sim, aí sim. Então, pra vocês verem, mano. Não tô zoando, pô. Tô zoando. Tá louco, mano. Tá batendo demais. Bateu um gole agora. Rapaz, eu tô zoando frio, mano. Vocês tão zoando. Vocês têm maneira de falar mentira comigo, né? Não, não, não. Por que falar mentira? É porque você tava falando. O cara que tava falando com sua mãe de telefone, ele tava olhando pra baixo. Você tá fazendo assim. Mano do céu, velho. Parece... Tô zoando frio. Quer um papel toalha pra você jogar? Não, não, tá da hora. Eu gosto. É nóis, é nóis. Então, eu sou acostumado assim, quando eu ia pros bairros, eu tava assim, não lembra? Então, aí... Então, aí eu queimei a cara, eu fui direto pro banheiro, chamando meu pai e mãe, mano. Meu pai... Eduardo, o que você fez na cara? Não sei o quê. O que aconteceu? Aí deu isso, mano. Ficou depilada a sobrancelha? Certinho, metade da cara. Tipo o filme do Batman. Toda. E o cabelo, pegou o cabelo? Metade aqui. Metade não, mas... Ficou como uma entradona. Uma entradona. E tipo, meus amigos... Vagabundo que eu não gosto. Gosto sim. Mas ficava me chamando pra rua e eu com a cara toda, desgrama com metade, sem nada, pô. E me chamava pra rua, vamos jogar bola. Vocês são malucos, pô? E eles foram mó bonzinho. Foram lá em casa, me veiam, tá ligado? Se eu tava bem... Mas você chegou a ter que fazer decorativo, umas coisas assim, ou só foi aquele calorzão que queimou os pelos? Queimou mesmo, meu pai. Não, mas você chegou a usar faixa, fazer tratamento? Tratamento não, mas... Se pá, eu acho que foi queimação de primeiro grau, sabe? Mas chegou a ficar machucado, mano. Pode ir pá. Mas não aconteceu nada, mano. Minha mãe até hoje fala disso. Você tem muita sorte na vida por causa disso. Mano, a sorte que você tem é que você fez isso jogando o butano, botando, sei lá, qualquer lugar no chão. Se você faz isso com o bagulho apertando, explodir na sua mão, mano. Então, eu acho que ia dar... Não sei, né? Eu acho que explode. Eu acho que explode. Aí logo, agora eu vou ir contando mais. Na real, eu acho que só ia fazer um... Tipo, você pega um Rexone e acende com o isqueiro, né? É, é. Eu acho que não entra pra dentro. É, se pá aqui não mesmo. Então, mas... Tá louco, não faça essas coisas não que eu tenho tempo de uma pessoa acontecer essas bostas. Tá louco, Dudu. Outra vez, outra vez? Então, mano... Tá ardendo. Então, olha aqui. Cala a boca. Mata o restinho que eu dou água pra você. Calma. Cala a boca. Tá bom. Então, aí, mano, teve uma vez que meu pai comprou um carro. Qual carro? Uno Mille? Mano, foi um carro... Eu acho que foi um Cross Fox. Cross Fox? Cross Fox. Bão, bão. Carrodinha atrás, pá. Cross Fox. Isso mesmo, mano. Aí... É... Aí eu comi o cozinho dele. Ele gostou. Que isso? Cala a boca. Cala a boca. Aí, né, eu fui inventar de comprar rojão. Ê, Dudu. Cala a boca, Dudu. Seu burro. Porque esse rojão gigantão quando estoura, faz... Aquela massa, parece um Zucca. Não, mas... Não, não, não. Isso é buscar pé. Não, é rojão mesmo que eles explodem, tipo... Mas aquele que você... Ah, de bomba 4? É bom, é. Você bota dentro de alguma coisa e explode. Ah, tá. Comprei um rojão assim, desse tamanho aqui, ó. Bomba 4. É aquela que você acende demais de um lugar? Mano, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? O que aconteceu? Fui acender ele dentro de um vidro. Nossa, Dudu. Você é burro. Mas eu não tinha noção. O vidro... Calma. Mas eu fui meio que esperto. Sabe aquelas lajota meio que cinza, grossa, que não é aquelas lajota vermelha? É tijolo, eu acho. Bloco. Bloco. Aqueles blocos... Sem ser vermelho. Então, eu sei se eu perdi. É bloco... É bloco. Então, é o esportão. É o esportão. Então, mano. Velho, botei numa garrafa assim de... Eu acho que foi de cerveja, eu não lembro. E o carro do meu pai do lado. Com os vidros tudo fechados. Nossa, Dudu, mano. Porque... Mano, chega a doer, mano. Eu explodi. Eu saí correndo. Explodiu tudo. Quebrou três vidros do carro. Caralho. O vidro de trás e dois do lado direito. Nem fudeu. Mas explodiu porque foi vestígio no vidro. Explodiu? Ou por causa da pressão da explosão? Explodiu porque foi vestígio. Explodiu. Dudu, mas você é meio maluco, Dudu. Que ideia bosta, mano. Mano, desde criança, eu aprendi que nem estralinho. Sabe estralinho que você joga no chão? É, mano. Mas eu não pensava muito. Você viu minha mãe falando. É, eu não pensava. Mano, eu não pensava. Mano, nem estralinho. Você podia jogar perto de carro, mano. Velho, cara... Mano, é uma coisa que... Cala a boca, vagabundo. Filha da puta. Para de falar essa porra, safada. Desgraça. Foi mal, pô. Cala a boca. Aí, mano. Vagabundo. Calango não é safado. É vagabundo. Vagabundo. Ele não é safado. É vagabundo. Aí, mano, eu me arrependo muito de umas coisas que eu fiz, mano. Que eu vejo, caralho, mano. Ah, Dudu, eu já fiz uns treinos também que eu me arrependo, eu acho. Já caí do segundo andar por causa de uma pipa. Eu também fui pular um muro, entrou a lança na minha barriga. Você tava me contando esse dia. Ah, deixa eu contar de um segundo andar. Vai, 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 vai. Tá, velho. Mano, eu sempre fui o cara que eu gostava de correr atrás de pipa, tá ligado? Você era grandão, você pegava todo. Você ia com o bambu na mão pra pegar mais alto? Eu fingei que eu pegava. Fala, moleque, passa a pipa pra cá. Tá na mão, tá na mão. Peguei na rabiola aqui, passa, passa. Mas quando o cara era maior, eu falei, pode ficar tranquilo, senhor. Tá ligado? Pipa era assim, mandava briga. Você acha que não? Trinta centavos era uns cinquenta mil reais mas hoje em dia... Com cinco contos você comprava uma pá de pipa, um carretel do grande, um bagulho, um pote de serol. Então, eu fazia serol depois o conto, essa história. Depois o conto também, serol também tem serol. Aí tinha duas pipas lá em Nova Canaã cruzando, tá ligado? Dentro do X-Cruz. X-Cruz. Aí uma... Cruzando quando elas estão brigando. Eu chamo de caçadinha. Nunca... Ah, fazer caçadinha? Nunca falei isso. Fazer caçadinha aquele cara lá. Mas aí, você tá ligado que sempre você tem uma melhor. Caralho, aquela pipa ali é da hora. E logo aqui, eu tava querendo... Foi cortada. Ah, você queria cortar aquela? Aí eu veio... Oi? Você queria cortar uma pipa da hora? Não, não. Elas duas estavam cruzando. Tá. E o vento tava pra minha casa. Ah, ia cortar pra você ir atrás. Aí caiu na casa do vizinho. Sim. Aí caiu na casa do vizinho e só tava eu. Aí, a casa do vizinho... Tião. Saudade, Tião. Aí, né? A casa do vizinho tinha dois andares, mas aquele... Fininho. Aqueles negócios, tá ligado? Não, não. O que é fininho? Como eu posso falar? Ternite fininho, aqueles grandão, tá ligado? O que é ternite? Cala a boca. Você nasceu em apartamento, safado, não sabe não. Eu nasci em apartamento. Porra, galera. Na moral, desgrande. Ah, mano, eu morava em casa, mas eu nunca saí pra rua, mano. Ah, demorou então. Cada um com sua vida. É que no meu bairro era perigoso, mas minha tia foi soltada na porta da minha casa. Aí meu pai ficou meio pá. Então se você não for igual a minha. Ah, talvez não. Foi do seu estilo, então. Foi do mesmo estilo. Aí, aquelas telhas, sabe? Telha fina. Tá, é brasilite. Grandona. Brasilite, brasilite. E eu fui... É aquela telha que não é telha romana, aquela telha normal. É uma telha assim, ó. Ah, tô ligado, tô ligado. Então, aí... Agora tô ligado. Você vê em jornal que saiu telha, tá ligado assim. É isso. Aí, né, a pipa caiu em cima do telhado. Dudu, esse telhado quebra se você anda em cima. Eu já andei, porque era levinho, mas dependendo. Fui no primeiro andar, que tinha, tipo, um negócio de carro, tá ligado, pra guardar um. Não quebrou. Falei, cara, esse pipão vai ser meu da HBS na época. Nem pediu pro Tião pra subir, só subiu. Não sei, eu acho que eu pedi sim, porque ele não deixava entrar. Ah, tá. Tá ligado? Mano, quando deu, eu peguei a pipa, deu o estrago. Eu caí. Puta, mas rasgou sua perna, não? Não. Mas você caiu do segundo andar direto no chão? Você caiu em cima de baixo. Caiu do segundo andar direto pro chão. Direto pro chão. que quebrou e eu fui, BUM! Você não caiu em cima do carro do cara? Não, não. Caiu no cimento mesmo. Graças a Deus, em preju, o bão ia dar. Então, aí eu não conseguia levantar. Como é que levanta o carro do telhado? Não conseguia. Tá ligado? Eu falei, Tião, me ajuda, me ajuda, não sei o quê, não sei o quê. O vagabundo daquele cara ligou pra minha mãe. Foi lá chamar ela, na verdade. Apanhou. Eu falei, Tião, você é maluco? Se minha mãe vir, eu me quebro aqui, porque me quebra a segunda vez não sei o quê que deu. Na hora eu levantei, todo quebrado. Sarei, sarei. Mas não fui pra casa não, fui correr. O câmera tava vindo, pô. E o telhado? Eu deixei o Tião sair. Deixei o Tião sair fora. Mas sua mãe pagou o telhado do Tião? Quê? Sua mãe pagou o telhado dele que quebrou? Não lembro, mano, se pagou, mas eu acho que não. Tá ligado? Quebrou só um pouquinho. Deu prejuízo pro Tião. Só foi tanto que eu caí, tá ligado? Mas como é que é pouquinho? Se você caiu na borda? Tava na borda, pô. Tava na borda. Tava na borda. Tava na borda. Mano, eu esperei. Não, eu esperei ele sair, chegar perto da metade da minha casa para a dele. Pinote. Não sei como. Até hoje eu levantei porque eu tava quebrado. E não sequerou você, não quebrou nada? Não, nunca quebrei nenhum osso. Nem eu. E cicatriz? Cicatriz, você tem muita? Cara, uma vez. Cicatriz eu tenho pra caralho. Eu tenho uma cicatriz aqui na perna, aqui, ó. Na coxa, pé da viria, assim. Quando eu passei meu pau aí, né? Pau afiado. Aí foi de outra vez, tá louca? Tá louca? Cala a boca, safado. Eu fui... Cala a boca! Cala a boca, vagabundo. Safado, cala a boca. Vagabundo, safado. Então, teve uma vez que eu tava no... Poteiro. Não, no... Eu e meus amigos tavam, tipo, passando de um quintal pro outro. E era cerca de arame. Tá ligado? Farpado. Você sabe que arame tem aquelas voltinhas. Sim, sim, sim. Desse tamanho assim. Sim. Que dá a volta. Tô ligado, que é redondão, assim, tem os dentes. Eu fui... Tipo, meus amigos passavam abria, passava. Eu fui passar. Ó, grandão. Passei. E aquela volta deu tudo na minha perna. Nossa, Duduz. Mano, eu só sei que eu fiquei uns 20 minutos naquele local porque eu tava com medo de tirar, mano. Fiquei na mesma posição. Caralho, você deixou, mano. Caralho, que dor, mano. Porque, mano, imagina tirar aquilo dali, velho. Aquela volta, tá ligado? Eu tenho essa cicatriz até hoje. E aí? Chama o bombeiro pra cortar ali? Qual que foi a fita? Não, tá louco. Eu mesmo tirei. Eu mesmo com meus amigos. Mano, eu fazia tudo isso porque, mano, minha mãe, tá ligado? Você ia apanhar mais se a mãe descobrisse. Me batia e eu gostava. Eu ria. Tá certo, tá certo. Eu sempre fui grandão. Chegou num momento da vida que eu cresci tanto, mais do que minha mãe, que ela me batia. Eu não sentia dor nem nada. Eu ria, tá ligado? Ô, louco. Fazia despeço. Fingia que tava sentindo dor, pelo menos. Não consigo, mano. Eu ria, mano. Da cara dela, tá ligado? Eu ria, mano. Ia ficar mais burro. Fica no bravo, mano. Aí ela batia com força. Meu pai me batia, mano. Aí é foda. Mas meu pai era menos, tá ligado? Ah, seu pai era mais casual. Só ele batia quando fazia muita merda mesmo. Muita merda que eu tô foda. Tipo foder com o carro dele. Tipo xingar o pessoal na rua. Ah, mas daí é foda. Não, calma. Tinha um carro lá, mano, do... Era um sorveteiro. Cabrito. Era um carro do sorvete que passava. Que escarrinho? Sorvete do gorila. Não é aqueles grandão, não. Sorvete do gorila. Não, burro. Robson. Não. Sabe aquelas... Eu acho que é Montana que tem atrás. Tô ligado, tô ligado, tô ligado. Ficava o sorvete ali. Sabeirinho. E o fila da puta vinha todo dia. Um real, Ferbete. O quê? Um real. Não sei, mano. Não sei, pra falar a verdade. Aí todo dia ele gritava. E, velho, eu tinha um pé de jabuticabo dentro de casa, no meio de casa, assim, no meio do quintal. É. Eu subi naquele pé, na ponte, xinguei porque eu não tinha dinheiro pra comprar, xinguei pra caralho. Aí ele foi e falou com meu pai. E quem disse que... Mano, meu pai me deu uma carreira pra rua, me bateu no meio da rua, mano. E eu rindo, mano. Eu rindo. E o pessoal, para o Henry, para, não sei o quê. E ele me batendo com a morra, assim. E eu rindo, mano. Tá ligado? Porque o cara safado também foi falar, mano. Mano, o cara... Porra, não tinha dinheiro e eu fiquei puto, mano. Tá ligado? Fiquei puto. Subi lá no pé de água. Já deve ser atentado também, Dudu. Chamei. Esperei ele parar o carro. Xinguei. Mandei ele... Não sei. Eu acho que eu mandei tomar no rabo. Tá ligado? Xinguei, mano. Não era na maldade, pô. Não era na maldade, sabe? Era só uma zoeirinha de criança, sabe? E, mano, eu saí do pé. Deu uma carreira no quintal, abri o portão, mas meu pai me pegou na casa... Deu uma carreira? Como assim? Correu, Doutor? Correi, pô. Mas meu pai me pegou ali no pé na casa do meu amigo do lado de casa. Não tem... O Marcos Vinicius? Não, no pé na casa do Juliano. O Juliano. O cara que tava na bloco do Ratazano. Isso, mano. Esse aí até dá puta, hein? Me bateu no meio da rua, mano. Tem contato dele? Já apanhei na rua também. Eu tenho, tenho. Eu tava falando comigo esses dias, ele. Da hora. Já apanhei na... Uma vez eu tava jogando bola na rua, na rotatória, assim. Aí tinha um gol que era... Um era no portão de casa, o outro gol era no portão do outro amigo meu da rua. Aí não sei o que aconteceu que eu dei um bicão que a bola subiu, ela varou, quase que foi ponto coiteirão. Caiu na janela do humano assistindo TV, mano. Quebrou a janela, começou o vidro na casa... Mano, o Corpo Sérgio desesperado achava que tava invadindo a casa dele. Mas você era menorzinho, pequenininho? Não, pequenininho. De uns 13, 12 anos. Ah, meu pai... Na hora que meu pai soube, mano. Mano, até meus amigos ficou com dó de mim. Meu amigo bater em casa, depois, ó... Precisava de ajuda aí, né? Dar um dinheiro pra ajudar o Juninho, mano. Não, mas é assim, mano. É assim. Mas o seu pai ficou puto com você? Ah, apanhei pouco, pô. Ah, mas daí é foda que você não teve culpa, mano. Mas eu dei um bicão na rua. É, tipo, eu não tive culpa, mas tive, tá ligado? Mas é bom, mano. Mas o foda foi que o cara tinha filho pequeno. Já pensou se cair caco de vida no filho do cara, mano? Nossa, não. Isso aí é foda. Não, mas tipo assim, eu não tive a intenção de chutar a bola em lugar nenhum. A intenção... Sabe quando você chuta a bola forte na parede? Vai beber, não? Você chuta a bola forte na parede e ela faz um barulhão? Eu duvido. Nossa, e quando ia pra cá do vizinho, o vizinho... Não, tinha vizinho que quando a bola cai na casa dele, ele jogava a bola do lado de fora furada. Ele furava a bola e jogava a bola furada, juro. Vizinho assim, eu já tive vizinho assim, mano. Eu acho isso uma sacanagem do caramba. O vizinho da minha avó devolvia as bolas. Na régua eu não devolvia as bolas. Era um terreno baldinho da minha avó, assim. Da hora que nós isolava a bola e pro outro lado nós ia buscar. Mano, às vezes acontecia quando depois que eu fui ficando mais velho caia a bola em casa, eu falei, ô, entra aí, pega, mano. Mas essa, Pipa, tá ligado? Porque eu era essa criança. Porque eu era a melhor coisa. Então, pô. Antigamente tinha muito isso do pessoal. Mas Pipa perdeu a graça porque hoje em dia todo mundo tem linha chilena. Antigamente era o melhor serol que o cara fazia. Então tinha um neta. Você fazia o serol como? Tinha que pegar aquela lâmpada fosforescente lá. Aí você moía ela com, às vezes pegava uma camiseta. E botava embaixo do trem. Do trem? É. Linha de trem? Não tinha linha de trem não que eu morava? Ah, fizeram. Era o melhor serol que eu fazia. Mas por que na linha de trem? Mano. Pro trem moer o caco de vidro? É. Não, né? Moía diferente. Eu pegava um pano na camiseta abraçava a lâmpada e batia. Sabe o que eu fazia? Eu fazia pó com aquele bagulho. Vou te falar. Aí pegava cola e misturava e fazia o serol com um pouquinho de água. Eu fazia o seguinte. A gente pegava... Eu não lembro onde a gente pegava essas lâmpadas, tá ligado? Essas lâmpadas florescentes. E o dedão fodido. Só arrancava a borda aqui. Todo desgramado. Era um V aqui no dedo. E durece pra cabeça. Durece pra segurar. É, exatamente, mano. Não tem hoje em dia esses negócios pra passar, pra não cortar, tá ligado? Hoje em dia tá gourmetizado. Hoje em dia tem até um trepetrechozinho que não vai ver como... Mas deixa eu te falar. Eu pegava essas... Meu amigo maior, na real. Você esticava o serol no poste? Não, nunca fui. Eu esticava o começo, mas depois já ia passar no alto. Ah, você passava no alto. Mas no alto ficava mais grosso. Mais tanque? Não, mas mesmo assim ficava mais grosso, eu acho. Não, eu não esticava. Não ficava? Você faz um tanque fortão, pô. Os tanques, tá ligado, né? Sai tranquilo. A linha tá no ar, mas tinha que ter força. Dava um vento, você fazia assim com a linha. Então, sim, dava um... Tipo um varal que você pega a linha. Tipo assim, você fazia assim, ó. Ah, pode crer. Aí soltava o excesso do serol. Então, mano, eu fazia que não ficava grosso, não, o serol. Porque quando o serol ficar grosso, o fino corta mais rápido, tá ligado? Porque, tipo, o grosso em pé lota. Sim. O grosso, tipo... E a linha estraga mais rápido, apodrece a linha. Sim, sim. O grosso é a cola grossa. E o vidro fica dentro, tá ligado? Então não corta muito. Então você tem que deixar fininho. Mas, velho... Caralho, tá ardendo, mano. Então... Mas você não bebeu o resto? Vou beber. Cala a boca. Então... Aí meu amigo pegava... Eu acho que... Meu amigo pegava as lâmpadas florescentes. A gente socava. Isso. Tá ligado? Isso. Socava, deixava mediana assim. Isso. Não, bu. Depois pegava o pó, depois dava uma peneirada. É um pote de ferro, sabe? É um pote de ferro. A gente colocava ele. É um pote fininho assim. Antigamente eu acho que vinha óleo, tá ligado? Num pote de ferro. Um pote de redondinho assim. Um pote de redondinho assim. Um pote de redondinho assim. Aí a gente socava ele, esperava o trem passar. Botava na trilha do trem assim, porque lá em casa tem uma... Espírito de Santa Minas. Tá ligado? Tem um trem. É... Que tipo, se eu pegar, bate lá em Minas Gerais o trem. Só para lá. Aí... A gente esperava, botava, tipo, num negócio de ferro que ele passa, esperava. O trem passava. Mano, pensa num seral bom. Mas qual cola você usava para fazer o pó? Cola de madeira. Cola de madeira. Pouquinho de água, não? Mano, bem pouco, velho. Bem pouco. Porque quanto mais você usa, pior fica. Pior fica. Não fica pegando muito, sabe? Mano, isso era o da... Mano, tinha pipa, porque era o nível try-ride. Na rabiola da pipa... Como é o nome da linhazinha que nós põe na rabiola sobrando? Chicote. Chicote. Tinha o chicote, mano, e tinha a cara que pegava gilete. Tipo, lâmina de barbear e colocava na rabiola. Olha o try-ride, cara. Isso aí é try-ride, mano. A pipa ficava pesada, truta. A pipa ficava num era assim, ó. Ela nem dançava muito. Ela ficava mais assim quase, tá ligado? Pode crer. E tão pesada que tava aquela rabiola. Eu já tive uma experiência, não eu diretamente, mas um cara que botou navalha no chicote pra passar nas pipas. Mas eu vi isso. Eu... Uma vez, os caras cortaram uma pipa e vi o gilete na pipa. Então, lá no mundo Flechal 2 tinha aquele esporte... Aqueles fios que ficam muito altos. Que tem umas bordas de basquete segurando, tô ligado. Mano, bateu no fio daquele. De longe você viu. Mas esse da borda de basquete tem só na estrada, na rodovia, não? Não, não, não. Não, pô. Tem um lugar, tipo... A borda de basquete é pra avisar o helicóptero que não pode passar ali porque tá muito alto o fio. Sim, sim, mano. Ah, é? É, pô. Porque ficava muito alto, ficava no morro. Mano, ele passou o chicote com navalha, que é ferro, num negócio daquele. Só deu aquele... Puta que pariu. Pensar o tão... Eu tava soltando pipa na hora todo mundo. Explodiu o Paguaro e do bairro. Todo mundo. Mano, deu mó B.O., velho. Deu mó B.O. Puta, cortou a energia de todo mundo. Polícia ali do lado. Polícia viu. Já foi direto, mano. Esse herói é legal, né? E você pega, mano... Na época eu acho que nem era tanto. Era mais tranquilo. O B.O. do serói é onde você empina pipa. O lance dos motoqueiros. Eu já vi esse bagulho de motoqueiro que acontece. Mano, eu fico puto com o moleque... Mano, beira da dutra, caramba. Tá ligado? O moleque empina pipa na beira da dutra. Isso aí é foda, mano. O tanto de gente que ele tá sujeito a machucar, tá ligado? Tipo, se pensa, mano. Pega aqui. Se não mata, o cara sofre pra caramba, velho. Sim, sim. Ou pensa do jeito... Mano, tipo, hoje em dia eu penso... Mas onde eu empinava, eu não colocava ninguém em risco, mano. A graça de eu nunca deu nada. Não, eu também não. O lugar que eu soltava pipa, dava pra ver onde que a linha caía e tinha os fios que a linha vinha por cima. Então, não pegava em nada, tá ligado? Aí era mais tranquilo. Mas, mano, eu já vi umas notícias dessas. Eu também. Eu fiquei, mano, cheio de tempo. É foda, mano. Você ia pra outros bairros e empinar pipa porque era melhor de pipa? Quando tinha campeonato. Você ia pra campeonato de pipa? Tinha uns amigos meus... Belo Royale, né? O último que sobrava. Então, quem cortava mais, mano... Mano, tinha um campeonato assim, os caras pegavam, cortavam 3, 5, 10 pipas... Cortei, aparei e piquei. Aparava 10 pipa de uma vez. Porque, mano, pensa... Em um terreno baldio, tá ligado? Que, tipo, provavelmente... Normalmente o governo ia lá e limpava, tá ligado? E era muito bom. Jogava bola, aquele terrão. Chamam de terrão. Terrão, exato. Terrão, terrão. É nóis, cara. É raiz, vamos embora. Aí, juntava tipo 100 cabeças. Mano, imagina o tanto de pipa que saía por causa. Nossa, empinava pipa de noite até. Acabava as pipas e era capucheta. Mano, eu ia lá 8 da manhã e saía 5, 6, 7 horas. Eu era, mano, eu era queimadaço de sol, mano. Porque eu ficava o dia inteiro pra rua. Eu também, mano. Eu tinha aquela marca aqui, tá ligado? É? Ou aqui. Era muito bom, mano. Pô, calango. Você era pra ter vivido e ia ser muito bom, mano. Você ia curtir. Eu ia curtir. Eu ia curtir. Muito bom, velho. As brigas que dava por causa de pipa. Sim, velho. Muita... Depois de noite jogava bola. Tinha essa fita? Acabava de parar de empinar pipa e de noite jogava bola. E jogava bola no campo triângulo ainda. Que a escola... A primeira escola que eu estudei pra ir pra minha casa, o campo era triângulo. E três gols? Não, doido. O campo era triângulo. Era dois. Porque, tipo, era tipo uma fatia de pizza. Não é quadra, então, né? É triângulo daí. Era tipo uma quadrinha, porque, tipo... Não era triângulo? Você tá falando aí? É, então... Quadra vem de quadrado. Não sei o que eu chamava, mas era tipo o pátio que o pessoal usava pra soltar a bola. Pô, o que você tá falando? Quadra vem de quadrado, sou. Ah, então era triângulo. É, você tá falando que o campo era triangular? Não, então é triângulo, tá ligado? Mas era dentro da escola. Certo. Aí era assim, ó. Aí um gol ficava aqui e o outro ficava lá. Ah, tá. Aí o pessoal gostava do lugar que ficava mais aberto, porque era mais difícil, tá ligado? Por quê? Os caras batiam aqui no canto e ia abanhar pro gol. Na fatia menor. Eles jogavam pingue-pongando. Pingue-pongando. Aí era muito da hora, mano. Aí a gente soltar... Mano, aqueles guardinhas safados, que é o que é, o vagabundo. Mas hoje em dia, a gente boa pra caralho, deixava. Mas eles empacavam às vezes de jogar bola lá, porque os guardinhas ficavam putos. Você tinha aqueles vizinhos que sem empinar pipa, ele saía puto porque falando que você ia cortar o fio do telefone dele? Nunca tive, velho. Mano, eu já xinguei esses caras, mano. Eu soltei pipa que aconteceu isso. Nossa, eu já fui o mano que xingou. Mas vizinho não era bem assim, não, mano. Vizinho... Duvido de você beber isso aí tudo. Dô, 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 dô. Pode? Duvido, pode. Então, beleza. Nossa, até um... Ô, pior que é da hora, mano. Eu falo que é da hora. É da hora, eu falo que é da hora. Vamos, então, vamos. Vamos a onde? E a fita do whisky. Olha o tantinho que você tá ingerindo. E dá pra dar um grau. Cerveja, bebe, bebe, bebe. Você fica pra pulso da barriga, tá ligado? Não, você fica aí mais. Não tem mais, velho. Você fica... Fica enzonando, vai ficar ruim. Rapidão, rapidão. Sem cozinhar na boca, já engole. Gostosinho aí, gostosinho? Aí. Aí conversou ele aí. Não, não vai ficar conversando. Dá pra ficar ouvindo o Dudu falar durante uns três dias seguidos, mano. Eu tô suando gelado, mano. Vocês estão suando comigo. Não, tá suando gelado, velho. Acabando na galera, vocês falam isso é verdade. Não, não. Porque, caralho, eu ia falar. Pô, vocês estão suando? Não estamos, filho. Então, eu juro que você não zoa igual você tá zoando em live, não? Eu não zoa você. Zoa pra caralho, fica falando mentira. Não, eu só perguntei se você melhorou daquele problema de asma. Você melhorou, inclusive? Como? O bagulho de asma. Que asma? As mamadas que você me deu. Olha o cara. Olha o cara, mano. Mano, é um safado mesmo. Montade de pegar isso. Calango não é safado. É vagabundo, mano. É uma vontade de ter um suco. Suca cabeça, maluco. Vagabundo. Porra de calango, mano. Calango não é safado. Vagabundo do caralho. Porra, eu não estava pensando em sacanagem. Mano, Dudu, a pergunta aqui não quer calar. Vou mamar seu rola. Não, eu sou um cara do bosta. O que você tem feito? Dudu, agora eu quero chegar no lanço. Calma. Eu estou mesmo querendo saber dentro do começo desse episódio. Calma. E eu não sei o que ele tem feito até hoje. Vai falar de tudo. Será que vai ser igual o bagulho lá que vai acabar o café do arroto? Ninguém vai saber o que o Dudu tem feito. Ninguém. Que isso? Quer água? Não. O que é bom, mano, a sensação? É bom. Não é, não é. Para, que você vai influenciar os outros bebê. Não, não é bom não, galera. Eu estou zoando. Mas, porra. Vamos. Nossa, está quente aqui agora. Nunca vi assim. Ô, velho, eu estou... Está bem, está bem, está bem? É porque bateu agora. Está ligado. Vai, pode falar. O que você tem feito, mano? Não, não, não. Eu quero voltar para a história da época que você tinha 1 e 3. O que aconteceu depois que trouxe o Dudu para a internet? Os seus amigos que queriam brincar ou você queria jogar. Eu sempre vou... Estava te incomodando. Então, aqui. Caralho, mano. O NERPT é bebido isso tudo. Não sou vagabundo. Não, é só um chefe. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Estou deixando. Onde eu estava? Onde eu estava? Onde eu estava? Onde eu estava? I3. Não. Você tinha um... É, é. Você tinha um I3. Sim. Seus amigos... Você era o único amigo seu que gostava de ficar jogando. Você não queria brincar com os amigos seus. E como que chegou o Dudu na internet? Mano, o Dudu chegou no seguinte. Até você conhecer o Chininho. Porque eu te conheci pelo Chininho. O Chininho foi a ponte. E como foi até chegar no Chininho? Aquele vagabundo do Chininho. Safado. Safado. Batei na cabeça dele cinco vezes. Então, aí, né... O chegado Dudu na internet... Eu sempre pude jogar, mas nunca pude assistir o YouTube. O que você jogava? Tanto é que eu não conhecia o Calango, não conhecia o Chininho. Caralho, mano. Na moral, mano. Eu estou suando frio. Eu estou suando frio. Vocês estão zoando, né, velho? Eu estou de boa. Eu estou de boa. De boa. Não, tranquilo, então. Bora. Eu estou com medo, mano. Eu estou sentindo uma sensação estranha. Não, está de boa. É mesmo? Eu estou com muito frio. Bota uma blusa. Não, não quero não. Está bom assim a sensação. Então, aí, né... Ô, louco, pô. Está frio demais. Então, aí, mano... Porra, Calango. Deixa eu falar, mano. Então, eu sempre pude jogar. O que você jogava na época? Mano, eu comecei no Ponte Blank. Pode ir lá. Não, não. Não, foi, foi. É porque meu PC nunca rodou jogos. Comecei pelo Ponte Blank. Depois, eu fui para o Transformice. Isso aí é bom. Porque eu estou jogando até hoje. Depois, eu ficava com isso aí. É aquele do Ratinho. Você tem que pegar o queijo. Oi. Eu não sei se eu estou ligado. Eu acho que eu estou ligado, na real. Acho que eu estou ligado. É o Navegador. Eu acho que eu estou ligado. Então, é... É um jogo de Ratinho. Estou ligado, estou ligado, estou ligado. Eu jogava na época que meu PC não rodava. Eu jogava o Transformice e... Ponte Blank, caralho. Mapinha do trem, da biblioteca. Caralho, é isso aí. Caralho, você já jogou Ponte Blank, Zé? Eu joguei, caralho. Luxvili. É muito bom, velho. É Luxvili. Mas eu jogava CS antes. Eu joguei Ponte Cicarante também. Bora X1, P90, M Station, só HS? Comecei assim. Vamos? X1? Você dá um pau. Eu sou duas estrelas. 10 milhões de experiências. Eu sou ruim. Eu era tenente. Eu tenho 10 milhões. Eu era diamantinho. Duas estrelas. Era pica, mano. Jogou para caralho. 2012, 2013. Você é nerdão. De todo jogo que você joga, você é nerd. Igual no Transformice. Eu tenho 95 mil frist. Igual no Rust, que você tem 10 mil horas daquela buceta. Então, eu sou daquele cara que quando eu gosto... Você não é ideia. Meu sonho é ficar jogando um jogo de sobrevivência na minha live. Tipo, Ark. Mano, eu imagino você hoje... Você não estaria bem no RP também, mano. No RP, você se daria bem zão. Então, eu preciso de uma ajuda para começar, velho. Dá-te ajuda. Vamos trocar a ideia depois. É porque, mano, eu sou um cara muito lento nas coisas. Eu desenrolo o servidor para você. Eu desenrolo. Demorou então. Sabe por quê? Na récora, a gente já trocou ideia disso. Não é só de um... Eu sou um cara muito lento. Tudo que eu vou começar, eu preciso de uma ajuda. Eu não consigo começar direito. Senão, eu tenho muita dificuldade. Pode crer. E é porque eu também tenho medo. Tipo, aqui. Eu estava com medo meio de vir antes, tá ligado? Agora que eu estou de boa. Mas depois que você está aqui, você não esquece as câmeras. Sim, mas é um medo de primeira, sabe? Mas então, começando. Comecei em Lan House. Jogando um ponte de blanco? De lado... Não. Jogava CS 1.6. É. Na época, nem era online. Eu acho que era de... Era em lançador de computador, né? Em Lan. Não era online, era só... Por isso que era Lan House. Sim. Não, bu. Era todo mundo junto, na mesma sala. Então, por isso que é Lan House. Então, aí juntava todo mundo, mano. Aí juntava... É isso aí mesmo? É, porque é Lan. Tá jogando em Lan, não tá jogando em Lan. Tá certo, tá certo, tá certo. Todo mundo tá na mesma rede. Você sabia disso? É igual leite desnatada, é sem nata. Caraca, que saudade de Lan House. Então, comecei no CS 1.6. Aí eu conheci o... MW, aquele antigão. Dois. O L2, tá ligado? Que precisava jogar na Lan House também. Tá. Tá ligado? Isso em 2009, MW2? Dez, por aí. Quando eu dei MW4. Ó, MW4, MW1. Não, era MW. MW2, provavelmente. MW2, eu não lembro de ter jogado em Lan House. Não, em Lan House. Eu joguei. Eu joguei em casa. Joguei em casa. Aí, conheci o Transformice. Eu não tinha computador aí nessa época. Eu fui ter o primeiro computador lá, Casas Bahia, em 2012, eu acho. Ah, eu já tinha paciência disso. Minha mãe ficou muito puta. Mano, em 2012? Eu acho que ficou 2, 3 mil. E ela ficou muito puta. Que pagam em 20, 30 vezes. Carnesão. Nossa, mano. Aí, fui pro Transformice. Depois, logo depois eu ganhei o computador. Comecei a jogar. Fui, aos poucos mesmo, eu fui melhorando o computador. Fui botando uma plaquinha de vídeo e tal. Aí, eu comecei nos jogos. Baixei Steam. Primeiro jogo da Steam que eu comprei foi Rush. Comecei a entrar errado a tal, não sei o quê. Tem mais ou menos... Antes do BF? Antes... Não, no BF eu jogava na casa do meu amigo. Tá, tá, tá. Na época tinha uma GTX 550. Eu já tive, já tive, já tive. Caralho, 550 era... Mano, pensa. Na minha época, uma GTX 550 era impossível pra mim. Tá ligado? É impossível minha mãe pagar uma GTX pra mim. Pô, e eu lembro do preço da minha GTX 550. Acho que foi quase 400 contas. É, era mais ou menos isso, mano. Eu lembro que na época de 2009, 2010, que eu tive essa GTX, rodava... Rodava tudo. Rodava tudo. Tudo que precisava. Eu lembro que era quando era pica mesmo, eu lembro. Sim, sim. Rodava Battlefield 3 numa boa, mano. Rodava numa boa. Numa boa. Uns 80 FPS. Era um gráfico lindo, velho. Que eu via aqueles helicópteros passando. Aquele sol na sua cara que você até ficava assim. Então, mano, era um jogo que, tipo... Era muito legal pra época e até hoje em dia. Mano, até hoje Battlefield 3 é perfeito. Pô, mano, pensa. Você passar de um point blank... Pra, tipo... Beto é o fio de 3. Point blank, você vai pra um code e você chega no BF. Aí meu amigo me chamava direto pra casa dele, porque... Eu não me acho engraçado, mas ele sempre me achou. Eu ficava morrendo, gritando, xingando lá o pessoal. Ele só... Cala a boca. Vagabundo. Vagabundo. Então, ele me viga... Safado. Filha da puta. Vagabundo. Maconha. Vagabundo é você. Seu pai. Maconha é bom pra usar. Tá louco, cala a boca. Não pode não. Cala a boca. Pode não. Não pode não. Tem que queimar e jogar fogo. Eu não gosto nem de ver maconha que eu já taco fogo em tudo. Tem que tacar fogo. Não pode deixar aquilo ali. Tá louco. Ai, meu Deus. Tô vazando em... Tô chapado já, mano. Tá nada. Tá careta. Tá careta. Tá careta. Caralho, olha as bosta que eu tô falando. Tá falando nada de bosta. É bom, mano. É bom. Tá louco? Não usa. É personagem, tá ligado? Todo mundo conhece a gente aqui. Qual eu, caralho. Então, é personal. Pessoal vai já. Personagem, pô. Personagem. É tudo fixão. Tô louco que eu vou falar. Tô cala a boca. Aí, aonde que eu tava mesmo? Você tava falando do BF3. Da época que você jogava no seu amigo. E o seu amigo achava isso engraçado. Gosa no meu... Oi? E como você surgiu na internet? Então, mano. Aí, eu comecei a jogar Battlefield. Cala a boca. Aí, depois... Cala a boca. Então... Opa, é instantâneo, mano. Tem que parar, velho. É igual ele. Esquece o que ele tá falando. É. Se você fala cala a boca, ele tem que mandar você cala a boca. Aí, né... Cala a boca? Eu tava... Sacanagem, cala a boca. Porra, sacanagem, mano. Onde eu tava? Você tava na casa do seu amigo. Aí, seu amigo achava isso engraçado jogando BF, sacanagem. Aí, me chamava todo dia. Eu ficava... Mano, pensa. Um carinha que não tinha PC, não tinha porra nenhuma, tá ligado? Só ficava zoando na rua. Me chamava. Ele era o único que tinha PC na época. E eu devo... Aí, ele, mano... Foi por causa dele que eu comecei no computador. É isso. Sabe? Aí, me chamava, mano. Eu ia pra lá 8, 9 horas. Saia 10 da noite, 11 da noite, mano. E os pais dele sempre... Mano, eu tinha isso também, Diego. Só que na época eu ia pra jogar videogame. E ele gostava. Parece que ele sentia... Tesão não é uma palavra certa, mas sentia tesão em me ver. Tá ligado? Ele ria, sabe? Porque ele era igual eu. Ele é o Gustavo, ele se chama. Ele parece igual eu. Ele sempre ficou o dia todo em casa, tá ligado? Igual eu. Caralho, mano. Eu tô suando frio, velho. Nunca mais vou beber essa porra, não, mano. Ô, na moral, eu tô sentindo aqui um negócio estranho no meu corpo, velho. Não tá, não. Não tá, não. Tá louco. Não tá. Eu não tô com o olho caído, não, mano. O seu direito tá meio caído. Eu sabia, mano. Caralho, mano. Não, aí... Ô, tô falando sério, mano. Que negócio... Ô, vou comprar, mano. Ô, Xirin, compra aí pra nós, tá? Ô, Xirin. Cala a boca. Xirin é um safado vagabundo. Então... Você gosta do Xirin? Eu gosto pra caralho, mano. Gosto. Mas depois eu falo dele. Cala a boca. Aí, né... Onde que eu tava, mano? Que porra, calango. Eu tava, tipo, no mercado do meu amigo. Seu amigo curtia ver você jogar. Caralho. Curtiu? Olha pra você ver como é fácil de fazer. O cara faz isso pra pagar de maioral. E eu vou dar o zerão. Isso aqui vai pra mostrar que tem erro. Agora vai dar o zerão. Caralho, caralho. Vai, Ludu. Porra, eu tô chapado. Caralho, caralho. Agora você consegue. Oh, foi quase. Se você fizer mal uma vez, você é zica. Não consegue, Dudu. A gente tá brincando de tacar a garrafinha e deixar ela cair em pé. Então, bora. Aí eu ia na casa desse amigo... Mais uma que você queria? Aí seu amigo te achava engraçado? Então, aí, né? Aí você conheceu o chininho. Você deve muito a ele, porque você começou a gostar do computador. Aí você conheceu o chininho. Eu devo muito a ele, mano. Pior que eu penso nisso. Aí eu comecei a jogar Battlefield. Logo depois... Eu até jogava Transformers na casa dele, Ponti Blake. Tá ligado? Aí logo depois... Minha mãe comprou um PC na casa e vai ia pra mim. Tá ligado? Você comprou, né? Positivo. Era o pior PC que existia. Era o pior, que eu jogava travadão, 15 FPS, Ponti Blake. Aqueles PC que vinha show do milhão instalado. Era um PC fino, dessa finura assim, mano. Não. Namorado, um PC dessa finura aqui, ó. Ele já chega quente, né? Já chega quente. Ele até queimou depois de um tempo. Aí eu jogava Ponti Blake, mas não era tão bom igual na casa do meu amigo. Aí ele sempre me chamava lá. Aí eu fui melhorando no computador. Eu acho que depois eu fui pra uma... Depois de uns anos, eu fui pra uma GTX 650. Aí... Comecei a jogar jogos da Steam. Certo. Fui pro Rush. Ark. CS. Não. Ark, CS, Rush. Eu... CS Go. Eu joguei. Gol. CS Go já? Sim, CS Go. Comecei com o Rush. O primeiro jogo da Steam foi o Rush, que eu jogava o dia todo. Sei lá, em um, dois anos eu peguei 3, 4 mil horas de jogo. Tá ligado? É credo aí. Eu tenho, sei lá, 4 mil horas de... Eu parei muito tempo atrás. Hoje em dia eu jogo pra, sei lá, em lives o ano, sabe? Não tem como eu jogar o dia todo mesmo, igual eu jogava antes. Mano, o pior é que o Né fez um server de Rush uma época que eu não sei se você tava jogando. Eu tava. Mano, o Dudu não dava pra matar o filho da puta, viciado. Eu fiz aliança com ele uma hora. Ah, tem jogos que eu sou bom, mano. Eu era inimigo seu, né? Eu ajudava o pessoal, mano. Eu ajudava todo mundo, porque, mano... Mano, o Dudu solava todo mundo. Ia 3 mil e ele matava o povo. Igual o VX burro. Então, o VX, mano, eu ia na casa do VX matar ele lá. Matar no jogo. Mano, eu ficava lá me procurando e eu matando ele, igual o burro. Ele é um burro, o VX. O VX e os caras que jogavam com ele. Era 3, 4 caras pra cima de mim, eu matava todo mundo, mano. Ah, mas também 4 mil horas é global no Rush. Por isso que eu não pegadava, pô. Sem o Dudu fazer live. Sem o Dudu fazer live na época. Você é o Dudu? Aí... Eu, eu, eu. Você é o Dudu? Sim. Cala a boca! Cala a boca! Então, aí, né... Vagabundo, Médio. Aí, né... Porra! Cala a boca? Aí, passei pro Arq. Três... Aí você pegou um giganotossauro. Mano, eu comecei... É... Não vai acender. Tá rola, tá rola. Bota a fé que pega fogo essa carteira aqui. Não bota. Não? Não bota. Tá bom. Aí, depois eu parei de Rush. É... Foi pro Arq? Comecei a jogar Arq. É um jogo de dinossauro. E, mano... A pessoa que joga aquele jogo ali... Não pode ter namorada. Não pode ter ficante. Não pode ter... Esposa. Ou trabalha com aquilo, fazendo uma live daquilo. Ou não tem como direito. Não tem. Porque é um jogo que... Pra você criar um animal no jogo, demora. Um animal... Antigamente, quando eu jogava. Hoje em dia, tá muito mais fácil. Mas o giganotossauro, quando lançou, era 12 dias da vida real. Pra crescer um bicho daquele. Caralho! E você tinha que cuidar igual... Todo dia, logando. A cara, três horas, você tinha que dar um imprint nele... O que seria isso? Pra ele ficar mais forte. Tá. Tá ligado? Aumentava ele... É... Aí... É... Qual que é o objetivo de Arq? Só pra eu saber que eu sou meio perdidão. Não sei. Eu sei que eu jogo teu dinossauro. É você criar a melhor... Melhor base... E um melhor exército de bicho. Ah, entendi. Porque, mano... Mas os bichos não te atacam. Atacam os caras. Não. Só os inimigos que atacam. É... É... É rex com rex. É muito foda. Mas você controlava o dinossauro ou você só mandava ele atacar? Todos tinham cela. Todos têm cela no jogo. Ah, você montava em cima. Você pode montar em cima dele e usar ele. Como se fosse você, mano. Isso que é o foda. Depois pesquisa. Aí, eu jogava isso. E, mano... Era o dia todo pra eu... Sabe? Pra fazer base no jogo, sabe? Demorava demais. Eu comecei até por causa do Venom, na época. O Venom X-Term. Que ele fazia. Aí... Meu PC não rodava também. Mas eu jogava 15 FPS. Todo feliz. Aí, nesse jogo, eu durei uns 2, 3 anos também. Parei. Depois de uns 4... Depois de 2014, 2015, por aí. Comecei no CSGO. Aí, do nada, um amigo meu... O Marcos Vinícius? Já tô adiantando muito aí. Não. Um amigo meu da internet mesmo. Falou bem assim. É porque eu fazia muita graça com ele na internet. Tá ligado? Eu sempre fui muito idiotão. Posso chamar de babaca? Pode. Pode. Então, pro lado bom. Aí, ele falou... Passa esse jogo aí, que é o VRChat. VRChat, né? Aí, eu entrei no servidor gringo. Primeiro... O primeiro servidor que eu entrei era gringo. O pessoal, Hatch of Field, Hatch of Fly, não sei o quê. Não entendi nada. E eu xingava todo mundo na sala. F**ker f**ks. Xingava todo mundo. Primeira sala que eu entrei, xinguei todo mundo. Aí, depois, eu fui pra outra. Parece que me expulsaram, não sei o quê. Eu não lembro. Tomou banda. Isso em 2018. Me expulsaram, eu fui pra outra. Sala que tinha gringo. E lá, tinha o Dennis Snyder. Denão. Denão. Grande Denão, mano. Aí, lá, tinha o Dennis, numa cabaninha. Troquei ideia com essa semana. O mano, cara... Então, o Dennis é um cara foda. Ele é foda, eu gosto dele, eu gosto dele. Mete durão, mas não é não. É um bosta. É uma florzinha. É um safado. Qual foi? Qual foi, tá? Aí, né... Aí, o Dennis... Eu acho que... Não sei qual o personagem que ele tava... Eu conheci o Dennis, mas eu nem imaginava que era ele. Ah, pode crer. Na época, ele jogava, eu acho, com o Cauê Moura, BF3. Tinha o Senasvich. Senasvich? Porra! Cauêzão, feio de continuar com a senasvich? Eu vejo isso até hoje, mano. Senasvich, pô. Quem gostia? Tinha uns caras que davam umas mitadas, que você não botava fé no BF3, mano. Meu Deus, mano. E quando os caras pegavam a bazuca no meio do ar, assim, jogavam, aí o Cauê... É, mano, o Cauê na... Tinha o Truta Vedita com ele, não tinha? Ó, sim, era o Truta. E, tipo, ele sempre jogava, tipo... Não jogava muito com o Truta, mas jogava... Não sei se era o Zigueiras, mas ele jogava muito com o Dennis também. Zigueiras, Zigueiras tava na época, claro. Aí eu assistia muito o Cauê. Mano, e eu pagava pau pro Cauê aquela... Não, tipo, negócio de fã, sabe? Porque eu achava ele foda com o jeito que ele falava, sabe? Pode crer, pode crer. Aí eu tomei gosto, muito mais gosto, por jogos FPS, assim. Aí, vou falar do DR Chat. Eu entrei no segundo servidor e o Denon tava falando bosta, brinques. Tava falando alguma coisa lá no meio de uma tenda, embaixo de uma tenda. Mas era BR, servidor? Era. Não, gringo, bu. Aí, tava eu falando, xingando de novo o gringo. Cala a boca. É, xingando, tentando falar inglês. Falar bacaralho, bosta, não sei o quê. E ele, do nada, gostou de mim. Começou a me trazer pra live dele. Isso daí eu não conhecia o Calando, não conhecia nada. Pra você ter ideia, que eu não conhecia nem uns caras mais fodas na internet que na época. Não sei quem era mais foda na internet, não sei. Não sei. Mas sei lá, tipo o Selbit. Era que ano isso aí? Eu acho que o Selbit na época... 2018. Ah, o Selbit já era o Alan, já era o velho. Eu não conhecia nem o Alan nessa época. Eu fui conhecer o Alan através de você, mano. É, o Alan já era gigantesco. É. E eu não conhecia. Não conhecia o Alan. Eu fui conhecer o Alan depois de você ainda. Pode pôr. Aí, o Denão gostou de mim, tá ligado? Me trouxe pra live dele. O pessoal me pedia na live todo dia. Eu ia... Era eu. Eu podia ser eu naquele jogo. Falar bosta, falar zoeira, falar o que for. Eu... Era eu, tá ligado? Aí... Depois de um tempo, eu fui numa sala do Chininho. Mas eu descobri que o Felps me descobriu na live do Denis. É. O Felps gostou de mim na live do Denis, que tava me vendo na live do Denis. Ah, ele assistiu a live do Denis. Então, o Felps gostou e falou com o Chininho. E o Chininho me trouxe pra live dele. Aí... Bombou, né? Posso falar que bombou? Sem ser desumilde. Foi bombou naquela época. Verre chat... Caralho, mano. Eu parecia que tinha, sei lá... Mano, nessa época... 300 milhões de seguidores no Instagram e tudo. Mano, todo mundo falando de mim, do Chininho. Era o tempo todo. Era muito... É, mano. Nessa época, eu lembro que eu tinha voltado pra Twitch. Aí, eu lembro que eu ia entrar... O Chininho tava estralado, né? Estourando. Caralho, cara. Estourando. E o foda, que era tudo natural. Por isso que era o bom. Por isso que é bom. Porque eu lembro, até hoje, no vídeo que eu conheci, o Instagram do Chininho. Na época, ele tinha 237 mil seguidores. Tá ligado? Eu lembro pra caralho essas coisas. Porque eu abri o Instagram... Mano, eu nunca tive contato com gente... Eu tinha 300 seguidores no Instagram. 25 curtidas nas fotos. Nem isso, mano. Era 13, 10. E do nada, eu vejo um cara... Será que 200 mil que eu só via? Será tipo o Cauê, sabe? Você enxergava em outro patamar. Em outro patamar. E do nada, minha Sarah, eu fui abrir o Instagram dele em live. E eu tive uma reação muito da hora, tá ligado? Reação mesmo. Aí, isso começou a bombar pra caralho. E foi indo, velho. Aí, você virou amigo? Aham, a gente virou amigo. Aí, ele me passou o WhatsApp dele. Na época, eu nem... E, mano, vou falar, velho. Não é babão novo do Chininho, não, mano. Você ia falar que ia falar dele depois. Mas eu não... Vou ser sincero aqui com vocês. Esse pessoal que tem muitos seguidores, finge ser difícil o acesso. Você tá ligado? Ah, eu também acho. Vê DM ali, deixa passar, tá ligado? Não, eu não vou dizer que é todo mundo, mas... Mano, eu vou falar por mim. Eu juro que eu quase não vejo meu Instagram em nada, mano. Eu também. Hoje em dia, depois eu falo sobre isso. Eu não sei quem curtiu, eu não sei quem me seguiu. Mas você tá ligado que tem muito disso? Tem muita gente que me vê. Mano, eu ignorei o Tico Santa Cruz no Instagram, truta. Porque eu não vi. Sério? Caralho, velho. Bota fé. Mas eu já ignorei muita gente famosa, tá ligado? Eu? De um milhão de seguidores. Você me ignorou hoje. Eu também, eu também. Não ignorei. Eu tava sem luz. Te chamei pra vir pra cá gravar a balança e você me enrolou. Eu tava sem luz. Tá bom. Tava sem luz. Ai, tá. Aí, pô, mano. Uma coisa que eu pago o pau pro Chininho, mano. É que... Eu não vou falar a palavra humilde, mas é um cara coração bom. Que não liga se você tem 10, 15, 3 seguidores, tá ligado? Ele sempre vai te tratar igual a todo mundo. Foda-se se você tem 15 milhões ou 3 seguidores. Mano, o cara foi de boa. Me seguiu no Instagram. Me chamou no ativo. Passou o número dele, me chamou, tá ligado? Foi tranquilo. Sempre foi nota 10. Mano, eu posso falar que desde o começo foi um irmão pra mim, mano. Na moral mesmo. Eu não tô querendo deixar os 6 menos não, tá ligado? Não, mas faz sentido, cara. Mas o Chininho foi um cara, tá ligado? O Chininho te apadrinhou, pô. Abriu a porta, vamos dizer. Sim, velho. E desde o começo, mano. Desde o começo, velho. Aí... O que eu tava falando, mãe? Do Chininho. Então. E ele sempre foi esse cara. Mano, por isso que eu desejo... Mano, tudo do melhor pro Chininho. Ele é um cara que merece ter o maior número de seguidores, de fã, de grana. Eu digo de tudo. Mas legal você falar isso. Porque ele é um cara que merece. Porque você conheceu o Chininho e hoje em dia vocês moram junto e você ainda pensa dessa forma. E eu penso, mano. Claro que eu não fico babando o ovo dele. Mas, pô, eu penso, velho. Ele é um cara foda. Mas hoje em dia você não enxerga ele mais como aquele negócio. Nossa, tantos mil seguidores. Hoje em dia você só enxerga o Chininho. Na verdade é que eu nunca enxerguei. Tá ligado? Nunca enxerguei ele com esse... Eu fiquei abismado com os seguidores. Então, exatamente isso que eu tô falando. Mas, tipo, eu nunca comecei a conversar com o Calango. Tanto é que, tipo, as pessoas que eu sou amigo hoje em dia, eu nunca fui atrás de ninguém. Não mesmo. Nunca pedi pra ninguém me seguir no Instagram, que muita gente faz. Ou querer, tipo, babar ovo, sabe? Pra querer... Nunca... Você pode... Ah, eu sou próprio. Tô de próprio. Na real, você não tem que ir atrás seu. Senão você não vem. Sim, sim, mano. Vamos jogar o bagulho do... Ah, Zerão, hoje não vai dar. Vamos amanhã, deve ser vinho. Sim, mano. Sempre fui muito... Sempre fluiu perfeitamente, sabe? Tanto é que eu conheço, pô... Conheci já o Castanhari pessoalmente, tá ligado? Antes da pandemia, mano. Pode crer. Então, mano... Então, são coisas que, tipo... Eu acho que quando flui, fica perfeito, sabe? Uma pessoa que abriu uma porta que você conheceu milhares de outras pessoas. Sim, mas sem precisar... Pô, Calangão. Me segue aí no Instagram. Vamos ser amigos. Sem isso, mano. Posso dar uma fotinha comigo aí no Instagram. Nunca pedi... Até hoje que eu morei com o Chininho, nunca pedi pra ele... Qual é, Chininho? Me divulga aí, sabe? Nunca não tenho coragem, sabe? Não tenho. Isso é de mim mesmo, sabe? Pode crer. Então, sempre foi muito tranquilo. Sempre foi muito tranquilo. Aí eu fui conhecer o Chininho. Depois eu conheci o você. Eu conheci o... Você conheceu o PK? Quando você conheceu o Chininho, você estava morando... Eu morava no Espírito Santo ainda. Eu morava no Espírito Santo. É, pode crer. Tanto é que em 2019 eu vim pra São Paulo e eu encontrei... E eu encontrei você primeiro do que o Chininho. É mesmo? No dia a gente marcou um encontro no shopping. Ah, no Outback. Não foi no jantar. Aí o Chininho não foi. Eu fui com você. Aí você foi, tá ligado? Não, pode crer, pode crer. Eu lembro, mano. Eu lembro disso. Eu lembro também. Eu ato com o maior carinho isso, mano. Foi no shopping da Paulista, não foi? Sim, sim, mano. Ah, eu tava junto, Bu. Tava não. Tava não, Bu. Era o Malte. Eu tava no shopping da Paulista. Eu tava no shopping da Paulista. Eu tava no shopping da Paulista. O Malte, o Up. O Igor. Que Igor? Igor? Iago. Iago. É, eu acho que era só. Era o Iago. O Iago tava Iago. Então, era esse pessoal. É. A gente marcou ele. E, mano, foi muito tranquilo. Eu lembro que eu vi ele e falei, caralho, você é mó grande, mano. Aham. E eu fiquei... Mano, e quando eu vi o Calango, eu fiquei olhando assim, caralho, mano. Eu conheci esse cara pessoal. Nem era pro ser YouTube, não. Porque, mano, bate, sabe? A doideira. É estranho, né? Conhecer pessoalmente. A doideira de vocês, porque a doideira de vocês bate com a minha, sabe? A gente fala bosta, sabe? Sem filtro, né? Sem, mano. A gente é praticamente tudo igual, sabe? Felps. Tudo faria do mesmo saco, viu? Então, Felps, Chininha, PK. Eu tive essa brisa com o Cauê. Quando o Cauê Moura veio aqui, eu acompanho o cara a vida inteira, né? Ficou trocando ideia com ele por duas horas e caralho aqui. Ó da hora. Então, mano. É da hora, pô. É da hora pra caralho. Aí, é... Quando eu conheci... Eu já conheci o Cauê também, mano. Um dia, você vai conhecer o Cauê. Se ele vier aqui, você quer conhecer ele? Não, eu já conheci, pô. Já conheceu? Já. Ah, então se foda. Se quiser, eu conheço de novo. Não, então não. Eu gosto dele pra caralho. Eu não sou fã nem nada, tá ligado? Eu só considero ele antigamente de Senas Vich. Porra, que foda. Senas Vich? Eu não sou aquele fã. É o quê? Senas Vich? É muito foda. Pô, era assim, o dia todo, mano. É, na moral. Pô, na moral, pô. Coezão. Faz Senas Vich aí em 2021. Ia ser muito foda. No BF Novo? Porra, mano. Ia ser muito foda. A única coisa que eu falo, mano, saudades, cara. Saudades, meu. Eu sei que tudo tem um fim. Você tem a época, já que você viu Senas Vich, você tem a época da época do Zigueira, que ele fazia aquela série do Pistoleiro no COD. Quem não? Porra, jogava MW3 e Black Ops 2. Assim, assim. O Zigueira fazia aquela série de... Sempre jogou bem, né, velho? Sempre jogou bem o filho da puta. Aí no comecinho do vídeo dele tinha um highlight dele, depois começava a intro dele. Ele dizia assim. Zigueira na... Fazendo mais um vídeo pra vocês. Zigueira na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. Aí eu acho que nesse vídeo, não sei o quê, tá ligado? Era muito foda, tá ligado? Mano, era uma rotina minha, porque eu almoçava assistindo Zigueira, mano. Então eram os caras que eu gostava pra caralho, tá ligado? Nunca fui fã dessas coisas, sabe? Não, é... Mas eu gostava. Não, você é fã sim. Era um sentimento de gostar mesmo. Mas é fã, caralho. Como é que não é fã? É fã. É pode dizer fã, né? Porque eu acho, sei lá... Vai que eles me entendem que eu sou um fã maluco ou algo do tipo, tá ligado? No Instagram eu tinha... Eu aparei tudo. Cenas bichos! Falando essas coisas, mano. E aí, Cauê, bando jogar um BF3, não sei o quê, não sei o quê lá. E, mano... Aquele mano sem noção de nada, né? Agora que ele tem contato com você, mais perto de mim... Eu posso ajeitar uns quadzinhos sem ele. Não, que isso. Precisa não, tá louco. Mas o que eu digo? Agora que ele é mais perto de mim, entre aspas, porque é seu amigo e tal, tá ligado? Te segue. Eu apaguei tudo, vai que ele... Pô, o que eu... Eu todo dia ia falar, cenas bichos, na DM dele, pô. Tá ligado? Se ele visse, já pensou, cara, é isso. Cara, é doido. É doido, mano. Vou sair de pé desse cara. Esse tal de Dudu é doido. Então, mano... Aí eu fui, apaguei tudo, mano. Pode crer. Aí onde que nós estávamos mesmo? Ah, não lembro. Calma, eu lembro, eu lembro, eu lembro. Aí você começa a sair... Ô, vamos brincar no joguinho. Você tem as moradas de pegar o caderninho aí, Mét? Aí... Quer jogar uma parada? Que nós, mano, quando nós... Não sei se você já assistiu o Balela, né? Não sei se você... Já, eu não assisti. Não assistiu. Vou ser sincero, não todos, mas hoje eu assisti. Eu gosto mais do SAC também, mano. Do SAC da hora. Você assiste o SAC? É porque é menor, cara, é mais tranquilo. Não, a caneta tem aqui. Nós sempre... Tem aí, filho. Eu queria assistir Balela nas lives, mano, pra ser sincero. Pode assistir, oi. Então, tamo junto, então. Aí já fica o disclaimer pra quem quiser assistir Balela em live. É, assistir na live pode. Só tacar no YouTube que já... Eu ia falar com você semana passada, mas eu nem falei, até esqueci. Vamos, ó. Aí nós sempre no convidado... Jogo da velha? Não. Ah. Nós sempre com o convidado nós jogamos a parada. Uhum. Aí eu dei a ideia de nós brincar de quem sou eu. Uhum. Sabe como é que é o jogo? Tá com os grãos. Tá frio, né, mano? Tá frio, não. Quer que ligar? Não, tá tranquilo. Tá um sintona bom. Já brincou de quem sou eu? Não. Não. Eu vou escrever uma parada aqui. Eu acho que não, mano. Eu vou escrever uma parada aqui, uma pessoa, uma coisa, um lugar. Daí você vai botar na sua testa. Não vai ver o que eu escrevi, você vai botar na sua testa. Aí a gente vai fazer pergunta pra não tentar descobrir o que é o seu, tá ligado? Tá ligado? Tipo assim... Ou faz uma rodada só pra eu saber como é que é, porque eu acho que eu tô meio perdidão. Tipo assim, eu vou escrever, por exemplo, pro Zé, não. É... Cannabis. Aí ele vai colocar na testa a palavra cannabis e sem ver, tá ligado? Você não vai saber que você é cannabis. Aí você vai ficar aqui. Ah, eu vou te chamar cannabis, mas eu não sei. Aí você vai ficar perguntando, eu sou uma pessoa, eu sou uma planta. Não, sim. É, você fala, eu sou uma planta. Eu falo, sim. Aí você, eu fumo. Dá pra fumar? Eu falo, sim. Eu sou cannabis. Não, não, eu já brinquei disso. Já brinquei? Então bora, bora, bora. Então vamos fazer o seguinte, eu escrevo do Dudu, você escreve do Zerão, Zé escreve mil. Tá. Ah, porra, mas vocês vão ver. Vocês estão de frente pra mim. Não, mas pode ver o seu, bicho do Dudu. Não, 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 tá certo, tá certo, tá certo. Quem não pode ver é o Dudu. É, não olha não, o que ele escreve você não pode ver, o que você escreve eu não posso ver. Tá bom. O que eu escrevo, o Calango não pode ver. Tá bom, cu de pinga. Cuda apertar linguiça. Cala a boca. Cala a boca. Calango não é safado. Cala a boca. É vagabundo esse pilantra. Cala a boca. Cala a boca, zero. Cala a boca. Filha da puta. Vagabundo. Desgraça. Quer bater o barco? Porra, dá um desgraça. Estica o braço na cara. Cala a boca, Zé. Bota o dedo no ouvido aí e fica falando longe do microfone pra eu falar pra galera do Spotify o que que é. Ó, o Dudu. Calma, fala burro. Lá, 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 fala. O Dudu é chinim pelado. Chinim pelado. É o Dudu. Pode? Você ouviu? Manda sincera. Você ouviu? Então demorou. Eu confio, vai. Você não ouviu? Não. Então bota na testa aí. Dá aquele abafado que eu apertei muito. Não olha. Bota na testa. Gruda aí. É isso? É isso? Se não grudar, você fica segurando. Siga segurando, vai. Aí um tempinho só pra galera... É bom se tiver suado. Aí quem começa perguntando... Não é o que você quiser deixar na mesa depois? Porra, metzão. Era agora que podia estar suado, mas eu acho que a briga já tava aqui. Deixa na mesa assim, depois você coloca de novo. Deixa na mesa, escreve aqui. Pra baixo, pra baixo, sem ver. Escreve uma coisa pro zero, ou uma pessoa, alguma parada, qualquer coisa que você quiser. Um personagem. O que você quiser. Um catatau, cenas, viste, pode ser qualquer coisa, mano. Faz um catatau pra noi. Uh, 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 catatau. Ai, ai. Ai, mano, deixa eu ver. Eu sou muito ruim disso, cara. Fala o que mesmo? Fala o que mesmo? Não, você escreve qualquer coisa pro zero. Olha não, muito bom. Tipo um animal, ele tem que acertar. É. Não precisa ser um animal, necessariamente. É, pode ser qualquer coisa. Um personagem de desenho, personagem de filme. Pode ser uma caneta, um objeto. É, um objeto. Uma coisa. Tipo uma camisinha neon, uma coisa assim. João, né, caralho? João Tex. João Tex. Pode crer. Não tô vendo, Dudu. Ah, meio feio o testão, mano. Não me mostra. Tampa aí o ouvido aí pra eu falar o que que é. Calma, ó, é pra tampar, é pra tampar, hein, safado. Ah, fala, vai, calma, calma, calma. Ah, o do zero é King Kong. King Kong. Parou? Por que que você colocou King Kong? Parou? Calma aí, calma. Calma, calma. Por que que você colocou King Kong? Porque ele é o rei. Tá. Pronto. Ô, pronto. Ó, tá aqui, você coloca na testa depois. Ai, ai. Só levanta e faz furo. Posso pôr na testa? É, você tem que escrever o meu primeiro. Tá. Quase, quase eu vi. Você molhou não, né? Eu quase vi. Você viu? Não, não vi, juro. Mas quase eu vi, mano. Caralho, desculpa, eu sou meio... Nossa, mano, eu sou muito sonso, mas quase vi. Relaxa, relaxa, deu certo. Não, mas se eu visse eu ia falar, eu não sou idiota assim, não. Você não ia roubar o jogo também? Não, não, não. Não tem por que roubar no jogo também, né, Dudu? Pode ser uma pessoa em específico, não? Pode. Passou a sensação estranha, Dudu? Pior que tá... Aí, mano, eu tô... Você tá se sentindo mais legal? Mano, será que isso... Mano, é impossível, mano. Não, mas é porque você tava falando também. Ah, será? Porque vai estar conversando com a ideia. Você é louco, mano. Eu acho que eu tô... Não. Você acha que você vai desmaiar? Você acha que você vai desmaiar? Não, eu tô... Sei lá, que brisa. Vagabumba. Cala a boca. Vagabumba. Cala a boca. Cala a boca, calando. Pô, safado. Cala a boca, PK. Nossa, vontade de dar um soco no PK, velho. Que maluco, safado. Mano, eu não escrevi ainda. Não sei o que eu escrevo, velho. Vai? Só falta você pra não começar, meu teu louco. Vontade que eu tô... Você comeria um camarão agora, Dudu? Pô, era só um camarão. Você sabe fazer um risoto de queijo? Mano, eu comia esses dias um risoto de queijo com presunto e um camarão empanado com catupiry. Nossa, do... Do coco bambu, velho. Nossa, eu já comi. Já comi. Era só um camarão empanado com... Cenas, vício, 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 vício. Eu escrevi a fã inteira. Escrevi grandão. Nossa, mano. Fala aí o que é. Fala aí o que é. Mas tá pra mim, caramba. Gente, é um caminhão. Escutei, porra. Você pode, caralho. Posso? Temorou? Falou? Escutou? Não. Vai, vambora então. Ó, sem roubar, irmão. Mas vocês dois podem ver o meu. Pode, pode. Ah, mas eu tô vendo os seus. Pode, caralho. Mas é porque você tem que responder. O acessório pode ver o seu. Eu não posso ver o meu. Eu não posso ver o meu. Tá ficando isso pra baixo? Não, não. Tá certo. O meu tá... Não, tá certo. Quem começa? Vai. Vou fazer a mesma coisa, peraí. Quem começa? Ah. Porra, colado. Quem começa assim? Um pergunta pro outro, como é que é? Ah, não. Eu começo então perguntando. Eu sou... Eu sou uma pessoa. Como? Não. Eu posso ver o que o caralho é? Pode, 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 pode. Vai, vai, vai. Não dá pra enxergar muito. Vai, vai, vai. Eu sou uma pessoa. Não, não. Não. Mas você fala pra mim ou pros dois? Então, acho que eu não entendi. Ah, eu pergunto pra vocês dois. Vocês respondem. Demorou. Vai. Pergunta você agora. Ah, entendi. Uma pergunta. É, eu sou um animal? Não. Não. Desculpa. Obrigado. Vai. Eu sou alguma coisa de comer? Não é. Não, mano. Não é de comer, mano. É... Eu sou... Eu sou palpável. Eu consigo pegar? Tipo assim, pegar na mão? Tipo, eu consigo encostar no que eu sou? Consegue. Consegue, burro. Consegue. Mas falou pegar na mão. Não, pegar na mão não. É palpável. É palpar, seu burro. Vai, não. Não consegue, né? Palpar, consegue. Tá, você. Eu sou... O que eu falei antes? Eu sou um animal, né? Você perguntou se é um animal. Eu falei que não. Eu sei que eu não. Mas olha aqui. Deixa eu ver. Eu sou pessoa. Você é uma pessoa. Ah, meu inferno. Aí vai ser difícil. Ah, foi de quem eu falei? O quê? Foi uma pessoa que eu gostei? Sei lá. Não. Não sei. Não. Vai, 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 vai. Sim, acabou. Vai, vai, vai. Sou uma pessoa? Não é uma pessoa, mano. Eu sou um objeto? Não. Puta. É um objeto? Não, mano. Você não é um objeto. Fudeu. Não, mas que é assim. Puta, também não sei. É um objeto. É um objeto. Não, é fofo. Tamo junto, Médio. Dá bem que você tá aqui para te dar o zero. Eu não sei se é objeto. É um objeto no fim. É, sim, é um objeto. Tá, então é um objeto. Tá. Não, mas por exemplo, o Dudu é palpável, mas ele não é um objeto. Não, tá louco? É um objeto ou não, Médio? Não é uma ideia. Por exemplo, a ideia não é palpável, porque eu não consigo encostar. Não, 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 não. É ideia. Não, é. Tá, é um objeto. É um objeto, é um objeto. É real. Vai você. Ah, é... Eu jogo... FPS? Você joga FPS. Sim. É muito fácil. Já sabe quem é? Eu já sei. Fala aí. Calemora. Eu não sou muito bom. Não é, não é, não olha. Vai tomar no cu, então, porque você riu, porra. Ah, tomar nos olhos, sacanagem disso, na moral, meu. Eu sou fã, cara. Eu não vou desse jeito. Tomar no cu, porra. Porra, aí eu acredito... Aí eu não sei, não tem ideia. Não é o Calemora, velho. Eu sou... Sou eu? É. Eu sou um objeto? Não. Não, puta. Caralho, eu não sou objeto, eu não sou uma pessoa, eu não sou um animal. Animal não perguntei. Eu sou... Eu sou um animal? Não. Não. Mostra a câmera dos dois aí, que tá claro demais. Não, mas a gente falou no microfone. Falou. Deu, 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 deu. Deve ter dado. Daram pra ver aí? Deu. Não, é porque a galera do Spotify, eu até falei pra galera do Spotify. Vai, você, perguntei. Pô, sacanagem, mano. Não. O Certo tá mais perto de nós três. Eu sou uma pessoa. Certo. Não, outra pergunta agora. Eu sou do sexo. Eu, no caso, eu posso falar eu. Sim. Masculino ou feminino? Sim. Sim, é só a pergunta de sim ou não. É só a pergunta de sim ou não. Eu sou do sexo masculino? Sim. Sim, filho da puta. Não, mas eu tô falando do que? Tá certo, tá certo. Eu sou um animal? Você é... 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 Você é um animal. É... Você é um animal. Ai, ai. Ai, que delícia. Que brincadeira. Vai, vai, vai logo. Eu sou pesado. Sim. Porra, pra caralho, caramba. Mais pesado que eu. Puta que pariu. E tem que ser muito. Caralho, mandou bem na pergunta. Não dei? É. Vai, Dudu. Você é uma pessoa do sexo masculino. É o que você sabe. Sou uma pessoa do sexo masculino. E que gosta de FPS. E não é o Cauê Moura. E gosta de FPS? Ai, você que perguntou. Porra, e não é o Cauê Moura? Não, caralho. Cauê Moura. Cauê. Eu sou... Calabou. Calabou. Vagabundo. Calabou. Ai, ai. É... Caralho, agora ficou difícil. Ai, ai, ai. Eu sou... Eu sou grande? Ah, você é... Moderado? É, meio grande, é. Você é meio grande. É relativo falar grande. Relativo, é relativo. É relativo falar que é grande. Pra você, eu não diria que é grande. É. Você, você. Eu sou... Mano, o seu é bom. O seu é bom pra garar. Porra, melhor. O do zero é o bom. Ah, mano, já sei o que é, mano. O que? Catatau. Acertei, né? Não. Não é o Catatau. Ah, agora eu perdi a minha vez de pergunta? Não, você pode fazer uma pergunta, vai. Tá, você fala que eu sou um animal. E vocês ficaram meio indecido no que eu sou animal. Eu sou um indeciso. Eu falei que você é um animal. Eu tô chorando. Você olhou, porra. Não olhei. Tá invertido, burro. Tá louco? Você tá achando que eu tenho visão boa? Eu tenho quatro patas. Não. 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 Não? Não, não tem. Não, não tem, não. Não, não. Nem fudendo que você tem. Não, nem fudendo que você tem. Não, não. Seu burro. É... Eu tô aqui agora, tipo, no estúdio aqui? Não. Ah, pode ser que tá perto. Não. Não tá aqui agora no estúdio, não. Não, aqui no estúdio, não. Não tem nem como. Puta que pariu. Tá, vai você. Dudu leva, hein. Acho que o Dudu tá mais perto. Ai, ai, ai. Mas é meio específico, Dudu. Porra, mano. Aí é complicado vocês... Eu sou... Sou do Céssio Marciolino? Sim, positivo. Eu sou... Grande? Ele é maior do que eu? Não. Não? Eita, porra. Eu conheço pessoalmente essa pessoa? Eu diria que sim. Ô, louco. Aí é complicado, mano. Aí é foco. Quem tava pensando aí? Abre o leque, abre o leque. Eu diria que sim, mano. Eu já sei quem é. Não sabe? Eu já sei. Quer chutar, pode chutar. Não, depois da próxima rodada eu já vou tacar ali o pau na mesa. Tá, tá bom. Vai, Cê. Eu me rastejo? Você não se rasteja, mano. Eu acho que não. Rasteja? Não rasteja. Tá louco? Mano, vocês tão zoando eu, né, mano? Não, não. Ai, Dudu. É porque o céu é bom. É, é porque o céu é bom, mano. Pode crer que é. Eu sou... Eu não posso estar nem fodendo, mano. É... Eu sou um automóvel? Sim. Tá vendo. Eu sou um automóvel? É, porra. Nice. Pô, mano. Quer chutar, não? Não. Tá da putinha, mano. Eu... Eu tô aqui nesse balela. Hã? Não. Não entendi a pergunta. Você não tá aqui nesse balela. Ah, Dudu, bicho burro. Lógico que não. Pô, mas... Aí é como... Eu não vou acertar. Eu... Eu vou. Você não vou, mano. Caralho, eu não vou. Eu não tenho quatro patas, eu não me rastejo. É. Pata é foda. Tentáculo. Pera só, vem. Você pergunta de novo. Cenas. Viz. Vai, vai, vai. É um calandinho. Eu sou... Eu sou maior do que um carro? Sim. Um pouquinho. Eu sei o que eu sou. Eu sou um trator. Não. Caralho, caralho, caralho. Agora fica de fora, só não é doido. Eu... Não, não. Eu tenho meus chutecos. Eu... Eu até acertar. Mano, tá muito perto de mim? Como assim? Defina perto de mim. Não, falei errado. Tipo... Vou falar outra coisa. É complicado. É foda, é foda, é foda. Eu... Eu sou YouTube? YouTube? É. Sim. É? Não, streamer? Você é YouTuber streamer. Sério? É. Complicado, hein? Já sei. Quem? Não, não, não. Pode ir que eu vou acertar. Nossa, mano. Se for esse imbecil, eu vou dar um soco na cabeça dele. Vai você, vai você. Se na próxima vez que eu ver no ele, eu vou bater nele. Duvido. Eu sou marítimo? Não. Tá, agora tá melhorando as perguntas. Você não é marítimo. Eu já vou chutar que eu... Eu já sei o que é. É... É muito fácil. Eu consigo dirigir isso daqui? Sim. É. Com dificuldade. Tá. É. Beleza, vai assim. Pode chutar agora que eu já sei. Pode. É o Felps. Não. Não. Aí, vocês estão trolando, velho. Desde quando o Felps gosta de FPS, Dudu? Ai, mesmo. Já viu o Felps jogando CS? Não. Já viu o Felps jogando Código? Esqueceu já. Ah, mano, aí vocês me tacaram uma dificuldade... Só se for o outro Felps do CS. Ah, é verdade. Mas não é ele, não. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Nem o nosso, nem o do CS. Porra, aí é complicado. Aí vocês estão querendo me ferrar. E o que eu vou? É você. Foda que eu não sei. Você falou que não é pato exatamente, mano. Eu sou uma centopeia? Não é uma centopeia. Foi um chute. Eu deixo você fazer uma pergunta agora. Cara, eu não sei a palavra, cara. Eu não sei o tipo da perninha, tá ligado? Eu não sei como que é o nome. Eu tenho mais de quatro formas de locomoção? Como assim? Como assim você é um mutante, mano? Sei lá, eu tenho mais de quatro tentáculos, pé na pata. Uber, Uber, taxi, avião. Calma, o que que eu vou fazer a pergunta? O meu jeito de se locomover. É bípede, você quer saber? Se é bípede ou quadrúpede? Ou mais do que isso, é? Pergunta assim, de sim ou não? Quadrúpede é quando anda com quatro pés no chão. Cachorro é quadrúpede. Cachorro é quadrúpede. E nós é bípede. Nós é bípede. E pra cima disso é o quê? Não sei. Eu sou acima de quadrúpede? Você não é acima de quadrúpede. Eu sou bípede. Você é bípede. Eu sei o que eu sou. Não fala. Espero sua vez. Vocês tomaram nos seus cu. Nem fudendo, tá olhando, né? Não. Eu consigo comprar? Eu? Consegue. Consegue. Eu posso chutar? Pode. Eu sou um fusca? Não. Burro. Burro. Essa pessoa está em... Sei lá, tá? Ciclo social que se fala? No meu ciclo social? Sim. Filha da puta. Ela tá no seu ciclo social. Pode chutar? Pode. Pode de novo. Vai. Agora eu... Não, eu perguntei se é cabeludo? Não, mas você pergunta na próxima. Não ia perguntar? Não, vai você. Para, por que vocês hesitaram tanto quando eu perguntei se era animal, mano? Eu sou um animal ou não sou, mano? Você é um animal. Você é um animal. Posso fazer outra pergunta ou já foi isso? Você pode perguntar outra coisa. Eu luto boxe? Eu acho que não. Talvez você pode. Mas... Não, não luta boxe. Não, não luta boxe, não. Posso chutar? Pode. Sou um canguru? Não, eu sou um canguru. Mano do céu, é o melhor. É o melhor cara do zero, velho. É o melhor do meu estresse. É... Eu sou que é puto, porque eu não sei pelo menos o que eu penso, mano. Eu sou um modelo específico de carro? Não. Não. Puta que par... Tá longe disso, tá louco? Mano, você fez uma pergunta tão boa, agora você tá saindo fora, mano. Ah, mano. Você tá indo pra longe, calango. Você. Eu sou cabeludo? Você é cabeludo. O que é cabeludo? Igual eu? É. É, meio cabeludo, sim. O Phelps. Já falou, bicho burro. Eu falei? Falou. O Phelps já foi, vai. Pode chutar outro se quiser. Eu sou cabeludo? É. É. Você tem fases. É aí, não posso falar isso. Posso demorar uns 30 segundos? Pode, 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 pode. Porque eu tô querendo ganhar. Pensa aí rapidinho. Sem impressão, mas eu vou ficar te olhando. Demorou? Eu já perguntei? Não. Já. Já? Então você é cabeludo aí. Ah, mano. Mas na outra. Não, foi nessa agora. Ah, tá. Quer chutar? Mano. Se errar, não tem problema. Não sei. Filha da puta esse daqui. É? Ah, mano. É filha da puta esse aqui. É demais, né? Cala a boca. Vai você então? Ele vai ganhar o zero. Não tem como, mano. Você vai ganhar na próxima, mano. Você vai ganhar. Eu sou bípede. Eu sou um animal, mano. Eu sou um suricate. Faz outra pergunta. Faz uma pergunta que agrega. Uai, eu sou um suricate. Não agrega, não? Ah, não. É um chute. É, é verdade. Eu tenho mais de um metro de altura? Tenho. Tenho. Tá. Tudo é muito trouxa. Você tá tirando de trouxa, né, mano? Eu tô morrendo. Vai, calou. É... Eu fico sobre quatro rodas? Não. Como que não? Quer dizer, é... Puta, calango. Não, mano. Puta, não. Eu posso chutar? Não, pode. Eu sou um trem. Cala a boca, não, burro. Então, é... Eu dou um tapa no chininho? Ah, eu diria que... Ah, eu diria que... Não sei. Não. Puta, essa pergunta é estranha de responder. É, mas pergunta estranha. Ah, pode perguntar outra? Pode. Eu sou cabeludo? É. Porra, mano. Pergunta outra. Caralho, sério, mano? Estou esquecendo as coisas rápido. Caralho, mano. Complicado, véi. Ou, a pessoa... Eu já vi a pessoa pessoalmente? Já, já. Eu diria que já. Vou te ajudar. Você já perguntou se ela é do ciclo social e o Inés falou que sim. Ah, mano, perguntei a mesma coisa. Vai. O que você está fazendo? Foi mal, foi mal. Vai. Ela está desenhando. Eu tenho mais de dois metros? Tem. Eu tenho. Eu sou muito pra cacete. Tenho mais de dois metros, mano. Eu sou bípede, tenho mais de dois metros, tuta. Eu não sou uma girafa, porque a girafa é quadrips. Tenho mais de dois metros, brother. Eu sei o que eu sou. Eu sou um urso. Urso é quadrúpede, porra. Depende. É quadrúpede. É quadrúpede. Ele só fica duplede quando está pegando alguma coisa em cima da árvore. Duplede. É como fala? Triplede. Bípede. Bípede. Eu sou... Eu não estou em quatro rodas, mano. E eu posso dirigir, véi. Essa pergunta é complicada, mano. Complicada demais. É que você fez uma pergunta que é foda. Mas eu posso dirigir. Pode. Eu preciso de habilitação pra dirigir? Eu preciso. Com a minha habilitação, eu posso dirigir isso? Não, calma. O que você tem hoje? É, eu estou perguntando. Eu posso dirigir? Não. Se eu não posso dirigir, eu não posso dirigir. Não, não, não. Mas a pergunta que você fez é se você, você calango, pode dirigir? É, agora, nesse momento. Eu calango, posso dirigir? Calou, calou. Não pode. Você é capaz de dirigir, mas você não pode. Eu sou capaz de dirigir, mas eu não tenho habilitação pra isso. Com muito esforço. Entendi, entendi. Muito bem. Muito. Eu não sei se é capaz de dirigir, não, Matt. Eu também não. Eu acho que não. Tadinho do calango. Eu posso chutar? Pode. Eu sou um tanque de guerra. Tá louco, calango. Tá louco, velho. Ué, mano, eu perguntei. Não tem roda, porque eles ficaram confusos quando eu perguntei de roda. E eu não posso dirigir, mas eu posso, talvez poderia. Não. Tem roda. Mas é que ele perguntou, eu fico sobre quatro rosas? A pergunta é não. Mano. Tá, tá, tá. E eu, vai. Me pergunta. Eu sei que pergunta. Tá. O que que foi a última mesmo? Você é masculino, você é do seu círculo social, é cabeludo, gosta de FPS. A última que eu fiz é o que, Zé? Não lembro. Pergunta outra aí. Círculo social. Você perguntou a mesma pergunta. Eu conheço a pessoa primeiramente, tá no meu círculo? Sim. Na moral. Na moral. Seu cú no meu pau. Meu pau no seu cú. Ai, mano. É, eu... Eu namoro? Eu diria que provavelmente não. Se namoro, eu não sei. Vocês estão de safadeza. É o mais fácil, brother. Ô, tomar no zóio, mano. O seu dá pra você ter acertado umas cinco perguntas atrás. Dá, dá, dá. É, só perguntar a coisa certa. É. Eu tenho mais de três metros de altura? Eu diria que sim. Tem. Tem. Eu diria que sim. Mano, eu sou um animal que tem mais de três metros de altura e eu sou bípede. O que vocês estão falando, mano? Vocês estão malucos? Vocês estão malucos? Que porra que tem mais de três metros de altura e é bípede, velho? Um gigante. Ataquem, tá aí, tá filha da puta. O seu tá bom. O seu tá bom. É... Mano, eu... Eu vou chorar. Eu tô com dor de cabeça aqui, mano. Eu sou um automóvel comum de se ver... Casualmente, tô andando na rua, tô vivendo. Sim. Exatamente. Sim. Tá bom. Tá bom. Eu... Eu tive contato... É cabeludo? É cabeludo. Eu tive contato com essa pessoa recentemente? Talvez sim. Sim. Tomar no cu dos dois. Vocês estão fazendo... Eu vou chutar. Chuta. Calango. Não. Não sou eu, não sou eu. É safadeza, né? Não é, não é, não é. Não vai conseguir, não vai conseguir. Tem mais de três minutos. Depois que eu acertar... Eu tô com medo de perguntar se tem mais de quatro. Se falar que tem, eu vou ficar maluco. Mano, pior que você tá quase acertando, né, Calango? Eu vivo no mundo real? Eu vivo nesse mundo? Você não vive no mundo real? Sim. Essa pergunta foi pique, hein? Essa foi boa, essa foi boa. Você não vive no mundo real. Ô, eu sei o que é. Eu vou, eu vou, eu vou... Não é nada de referência que eu não tenho noção. Eu sei o que é. Sabe, porra. Não vive, tá, tá, tá. É louco, sacou. É... Putz. Posso dar um chute do que eu sou? Pode. Pode, eu sou um gigante. Não. Eu sou um animal, na real. Eu sou... Putz, eu tô no... Eu sou... Putz, que pariu. É... Eu tenho roda, mas eu não tô sobre quatro rodas. Easy, bro. Easy. Eu compro em concessionária? Compra. Compra. Eu sou um jet ski. Mas não é qualquer uma. Não, Bull. Você é Bull. Eu tô esquecendo de outras perguntas. Jet ski tem roda, porra. Você, você. Eu tive contato com essa pessoa. Já perguntou isso. Quer perguntar outra pergunta? Porra, mano. Vai, 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 vai. Sinal tal, tal, tal. Sinal bambambam. Sinal piroca de cristal. Cala a boca, vagabundo. Cala a boca, safado. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Calando não é safado. Cala a boca. Cala a boca. Não sei se você quer ir sem vez. A gente só vai perguntando se tiver ideia de pergunta. Tipo, sem seguir vez. Ô, mas vocês botaram uma coisa difícil pra mim também. Vai mais rápido. Vai mais rápido. Vai, então vai. Então vai. Então quem tiver uma pergunta pra fazer, só pergunta. Só faz, vai. Eu... Eu sou mulher? Não. Não. Já falando que você não é mulher. Ah, mano. Vai, bu. É... Deixa eu pensar. Eu sou terrestre? Sim. Porra. Eu sou... Eu falo? Não. Não. Aí tá complicando. Mano, uma pessoa que... Faz essas coisas. Movimento... Articulação. Libras. Fala. É, considera. Fala. É, então fala. Sim. Mas a gente deixou ele muito confuso agora. A gente deixou ele muito confuso agora. Nu. É... Caralho, eu posso comprar... Vocês estão tirando não, né? Não. Eu sou uma moto? O quê? Eu perguntei. Eu tô sob quatro rotas. Vocês falaram que não. Tá. Eu... Eu não sou uma moto, então. Eu voo? Eu posso voar? Não. Depende da situação. Não, não. Não depende, não. Não. Você não pode voar, caralho. Não. Depende. Você sabe da qual situação que eu tô falando. Puta, aí você voa, mas aí vai se transformar. É que eu dei uma dica pra cada um. Dá uma dica pra cada um. Abstrata. Sim. Faz o seguinte. Chega aqui perto do microfone pra falar. Dá uma dica a cada um e cada um vai ter que... Os três vai ter que tentar acertar. O Matt vai dar uma dica meio abstrata pra ajudar nós um pouco. Tá. 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 Dudu, você falou dessa pessoa hoje. Você citou o nome dessa pessoa hoje. É... É sacanado. Caimora. Cenas Viches. Você vê todos os dias quando você vem pro balela, provavelmente, você vê. É... E você? Dudu gosta bastante. Nice, nice. Foi o Dudu que escreveu o seu. Essa é a dica. O Dudu gosta bastante. O Dudu que escreveu o seu. O qual? O meu mesmo? É muito ruim? O meu mesmo é o quê? Não, foi boa. Foi boa. Mas será que ele sabe? O Dudu gosta bastante. Ele fala bastante disso. Caralho, eu vejo todo dia quando eu venho pra balela, mano. E eu tenho rodas, mas eu não tô sobre quatro rodas. E o que que eu fiz aqui, ô, Matt? O que que acontece comigo? Eu sou automóvel. Você falou dessa pessoa hoje. Você falou dessa pessoa hoje. Eu falei dessa pessoa? É... Caralho, mano. Eu sou... Eu tenho motor? Tem. Tem. Porra, complicada, hein? Ô, galera, vocês... Cara, como assim o Dudu gosta, cara? Como assim eu vi? Eu falei dela hoje, sendo que eu falei... Eu falei de quantas pessoas que... Pegava a garganta. Porra. Eu sou muito maior do que um carro convencional? Sim. Eu sou um busão? Não. Não burro. Então, olha aqui. Eu... Tá tiltando, calando, cara. Eu... Eu sou metrô? Não, burro. Ai, meu Deus, cara. É muito difícil. O meu tá muito difícil também, cara. Eu falo bosta? Falo. Eu posso chutar? Pode. Mas... Foda que... Chinim. Você é o Chinim, mas ele tá... Ele tá numa situação. Aí, tomar no teu cu, hein, safado. É o Chinim. É o Chinim. Você acertou uma parte, mas falta o composto. Falta um pedaço. Chinim vagabundo. Não é Chinim vagabundo. Ah, mano. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ele consegue, ele consegue. Ele consegue. Ó. Eu. Você acertou o Chinim, já. Cara, como assim, velho? Eu não sou desse mundo. Eu me comunico por Libra. E eu conheço. E o Dudu gosta, mano. Vocês tão me tirando. Faz sentido isso aí, mano? Não tamo te tirando, eu juro. Ah, e pô, chuta. Chuta. Chinim catatão. Não é chinim catatão. Ah, tomateu o cu. Porra. Mano, eu já falei que... Mano, eu vejo essa parada e eu reparo nela. Tipo, eu reparo assim. Repara. Reparo, mas não dá a mínima. Passa despercebido. Passa despercebido. Eu não sou um modelo específico de carro, velho. Não. Já sei. Eu não sou um modelo específico de carro. Não. Não, não. Eu sou uma variação de um carro. Tipo, um carro diferente. Eu sou tipo um... Eu posso falar uma frase que você pode matar. Não, não pode não. Não, 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 não. Não, vai. Eu posso chutar? Pode. Chinim, cala a boca, chinim. Não, é chinim, cala a boca, chinim. Ah, eu posso tentar uma coisa? Pode. Eu falo... Eu falo... Essa... De chinim alguma coisa? Não, não é uma frase que você fala de chinim. Eu tô em algum... Anime? Deve tá, sei lá. Tá louco, cara. Não, não, não. Eu acho que não, velho. Você é maluco? Então, não. Ou. Se tu não sei. Mano, tá faltando eu, mano. É eu que tô faltando. Como assim faz libra? Tem mais de três metros ao vivo. Não é desse mundo, mano. Não é fácil nem fudendo, mano. Eu sou... Eu sou de comércio? Não, mano. Como assim? Tipo um carro em sorvete? Não. Caralho, mano. Que doce. Ô, chinim, catastóide. Não é catastóide. Ah, mano. Na moral, sacanagem. Falar duas línguas aqui, hein. Duas línguas não. Falar duas frases. Mano, tá difícil demais, mano. Eu sou homem? É, digamos que... Eu diria que é. Olha os jeitos que vocês me respondem, velho. Eu diria que é. É um animal... Eu sou homem. Eu diria que é. Eu tenho um reto, tem. Tem dois, tem. Tem três, tem. Eu vou mijar, velho. Não sou desse mundo e falo por libra. Que porra é essa, velho? E o Dudu gosta. Eu tenho motor. Eu gosto? Falaram que é o Dudu. Ah, sim. Aham, sim, sim. Eu gosto pra caralho. Eu vejo todo dia quando eu venho pro balela. Eu tenho motor. Não tô sob quatro rodas, mas tenho roda. Eu tenho motor. E eu não sou uma moto. Não estou sob quatro rodas. Você está sob quatro rodas. Eu tô sob quatro rodas? Você está sob quatro rodas. Puta, mas é foda, mano. Ele tá, mas ele não tá. Você tá, mas não, você... Ele está sob quatro rodas. Você tá de outro jeito. Tem que tá. Mano, what the fuck, velho? Tu é burro demais, Calan. Ô, Calan tá o mais fácil, mano. Eu sei que tá sendo o mais burro. Você é o mais doce, mano. Mano, mas como assim, velho? Não anda raiva. Eu ando, eu tô na rua. Tá, tá. Sim. Isso aí vai comer. Você responde, você vai estar comendo. Ai, tá doendo. Eu sou um food truck? Não. Não, Bull. Você é burro. Mano, como que eu tô? Mas não tô sob quatro rodas, velho. Que porra é essa? Eu tô sob quatro rodas, mas eu não realmente estou apenas sob quatro rodas. Eu tenho mais rodas. Eu tenho seis rodas. Eu tenho oito rodas. Você não sabe mesmo ou você não quer? A resposta é depende. É, depende. Depende do meu tamanho? Eu sou uma carroceria de alguma caralho? Não, Bull. Vou chutar. Eu sou caminhão? É caminhão? É fila da... Mano. Acabou, acabou, acabou. Agora eu tenho que ensinar aqui. Caminhão tem muito mais que quatro rodas. Essa foi o Proto, tá ligado? Porra, Calan, isso é muito. E eu aqui? Eu ganhei, não? Eu tô imaginando um trem que não tem roda, que ele fica no trilho. E agora eu quero saber o que eu... Agora eu vou dar uma dica pra cara pra facilitar. Vai, vai. É, você... Foda a dica, hein? É, você... Ó, você é bem maior do que você pensa que é. E você, Dudu, você... Provavelmente você já viu o xinim nessa situação. Porra, mas você pode ser que eu... Você pensa que eu vi, mas eu não vi xinim pelado. Xinim pelado, xinim pelado. E você? Ah, mas eu não quero brincar, Luiz. E você? Mano, melhora minhas dicas. Ó, eu vou dar uma dica. Tenta descobrir qual animal você é primeiro. Pô, isso daqui que deixou suando, hein, Matt. Vai tomar no zóio. Tipo, vai perguntando, tentando excluir os animais. Pica-pau? Não, vai perguntando, tipo, Ah, eu sou... É... Da selva, da... Da... Do deserto. Tá ligado? Ai! Eu não vou. Eu não sou do mar. Você não é do mar. Quer uma dica muito foda? Eu vivo em qual área do mu... Não é do mundo? Você vive em um mundo invertido. Pum! Uuuu! Ai! É? 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 Mas você não vai saber disso. Ah, mas eu tô dando dica. Ele é bom. Mano, vocês estão indo por um anime que eu nunca assisti. Não é, não é. Não é anime, mano. É um bagulho que eu sei, né? Você quer uma dica? Você quer uma dica? Eu sou muita que você sabe. Tenta descumprir o animal que você é. Você tem confiança em uma mulher. É boa essa dica, é boa. Agora ele vai. Eu sou o Adão? Não. O Adão tem três metros, não é? Um. Sei, velho. Eu sou... O Adão tem uma confiança em uma mulher. A Eva. Vai perguntando dos animais, velho. Eu vivo nas árvores? Você poderia viver nas árvores. Poderia, mas... Poderia, não ajuda em nada, velho. Mas é melhor do que nada. Eu vivo no deserto? Não, tá louco? Eu vivo num clima... Eu viveria na Amazonas? Amazonas, como assim? Você viveria na Amazonas. Eu sou muito maior do que eu imagino, Brana. Eu posso dar uma dica muito da hora? Pode. Você pode causar uma destruição, mas não é por mal. Eu sou um... Eu sou um Megazord. Não, pô. Tadinho. Você é bip, você se comunica por libras. Você é grande. Você... Bem grande. Tem confiança de uma mulher. Você não vive num mundo real. Como assim? Você vive num mundo invertido, na real. Essa dica vai ser foda. Do mundo invertido. Você não vive no nosso mundo. Mas é real, você tá ligado, né, Matt? É, sim. É. Que jeito. É um filme, velho. É um filme. Filha da puta, desgraça. Você é Deus, mas não é um filme. Fala uns animal aí que você acha que vive na selva. Macaco. É um macaco, meio... Eu sou Godzilla. Mano, eu não vou te sentar um choco na sua cabeça, mas você não vem me falar essa merda, não, velho. Godzilla não é Godzilla. Você é vagabundo de falar isso. Acabou. Eu sou o King Kong. Porra, Zerão. Na moral, Zerão, fala que é o Kondzilla, mano. Kondzilla é fanqueiro, bicho burro. Coisa do que ele falou? Kondzilla. Kondzilla, porra. Você tá me tirando, Zerão. Mano, por que você falou que o Dudo gosta? Ele toda hora fala de King Kong. Mano, King Kong, porque ele é o rei, porra. Tá louco, Zerão. Ele pergunta, porra, Dudo, por que você gosta tanto do King Kong? Porra. Por que ele é o rei? Mano, pô, melhor, mano, é o bicho mais forte que existe nessa face na terra. Mano, se deixarem eu maluco, ia da puta. Vê o último filme do King Kong Godzilla, mano. Brigando com o Lagartão, né? Você já viu? Bosta nenhuma, vi no Caetais. Mano, mano, é muito foda. Os dois lá no chão, lá no céu, né? Você viu esse filme? Pra caralho, é muito foda. Mano, então é isso, então, Dudu. Vou ter que finalizar agora. Demorou, Calangão. Foi muito bom ter você aqui. O gosto do ser pra caralho. Demorou? Tamo junto, Zerão. Curto o bom pra ver. Eu sei de graça, mano. Tamo junto. Qual que são os planos pra frente agora? O que você pensa? O que você quer? Onde você imagina o Dudu em 2022? O que você quer estar fazendo? Voltar a ser o Dudu realmente, porque de uns tempos pra cá eu tô tendo uns problemas, tá ligado? Cabeça zoada. Cabeça zoada. Na real que eu tô achando que tô até com depressão, até vou procurar um psicólogo, mas tá ligado? Eu já falei isso pra você. É só um começo, sim. Já falei. Tem que procurar um psicólogo. É, voltar a ser o Dudu, porque eu tô sendo mais... Eu posso ser muito mais o Dudu de antes, tá ligado? Porque eu tô perdendo meio que esse senso pra esses problemas. Você acha que tá perdendo esse senso? Mais motivado. Focar nas lives. E é isso, mano. Eu quero, tipo, ter uma vida com as lives. Só isso, velho. Mano, no GTA você ia se dar bem, velho. Você ia fazer... Nossa, você vai... Mano, eu imagino você sendo bandido no GTA. Eu ia morrer de... Me ensina aí, então. Na moral, eu sou doido pra fazer um GTA. Dudu ia se dar bem no RP, meu. Dudu ia se dar bem no RP, mano. Demorou, então. RP é resenho. Você é bão de resenho. Eu tô ligado, pô. Tô ligado. Só me ajudar aí que eu ia. Tá junto, demorou. Deixa comigo. Então é isso aí, mano. Agradeço mensalmente. Obrigado a todo mundo que assistiu. Espero que vocês tenham se divertido. Beijo em vocês. Rede social do Dudu vai estar tudo na descrição. Se não tiver, a culpa é do Marcão. Ô, Marcão, bota a minha rede social. Marcão, vagabundo. Eu tô meio cansado, tá ligado? Mas eu acho que foi o Baleia que é o mais derrisado. Eu também. Foi o que não é mais derrisado. Eu vou falar... É porque eu tava cheio de medo, mano. Tá vendo? Mas, mano, você tem que ter mais confiança no seu Baleia. Eu não tenho, mano. É da hora. Então, eu tô ligado, eu tô ligado. Tamo junto, mano. É nóis. Então é isso, gente. Beijinho pra vocês. Falou, até mais. Tamo junto, gente. Beijo, beijo. Valeu, valeu.